Sim, 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 está começando mais um Market Makers, mais um episódio ao vivo. Se você está acompanhando nessa tarde de quinta-feira, duas da tarde, duas e cinco na verdade, dessa quinta, dia sete de março, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai ter uma grande atualização de cenário com dois grandes nomes do mercado, duas pessoas que eu respeito e admiro bastante, que estão aqui no outro lado da bancada. Então já prepara papel e caneta que hoje a gente vai ter um papo muito bom com Felipe Miranda, fundador da Empiricus e Luiz Parreiras, sócio e gestor da Verde Asset. Agradecer aí todo mundo que está acompanhando ao vivo, mais de cem pessoas já e está subindo esse número. Pô, legal, hein? O pessoal dando aquele alt tab ali durante o trabalho. Hoje vale a pena porque vai ser uma aula de mercados que a gente vai ter aqui com os nossos dois convidados. Bom, primeiramente, só para dar aquela aquecida nos motores, bem-vindos ao Market Makers. Aquele papinho rápido de 30 segundos de quem é você no mercado. Felipão, vou começar com você, só para quem não te conhece, acho difícil, mas quem que é o Felipe Miranda aí na Faria Lima? Eu, basicamente, fundei a Empiricus, que começa como uma casa de research independente, vendo uma necessidade de se fazer isso no Brasil. A Empiricus toma uma certa escala e depois a gente vê necessidade de acoplar a isso com uma gestora e uma corretora também, uma plataforma de investimentos, que acaba, no final, tudo isso sendo vendida para o banco BTG Pactual. E hoje sou sócio do banco. Basicamente é isso. Mas queria, fico até constrangido de falar na frente do Parreiras. Sou ouvinte também do Market Makers. Um grande zagueiro no futebol de sábado. Um garçom do Thiago Salomão também. Mas, acima de tudo, é uma honra muito grande dividir aqui a bancada com o Parreiras. Eu acho que é muito importante que se fale isso no momento em que a indústria de fundos brasileira está um pouco bagunçada. Mas eu acho que todos nós aqui devemos referências à Verde, sabe? Eu acho que ele nem sabe disso, mas a Verde tem uma parte constituinte da minha formação. Então, cresci e comecei no mercado lendo as cartas, todo o performance attribution que, na época, o Luiz fazia, com os cases que ele apresentava de forma detalhada, acompanhando as posições, os heads que foram feitos, os oito grandes trades, estudando aquilo como um grande aprendizado. Então, que o Parreiras saiba que ele está conversando com alguém que, de fato, admira com muita profundidade e acompanha, de perto, longe, a Verde, com muita admiração. Pô, maravilha aí, Parreiras. Agora você, em 30 segundos, e também um tempinho a mais só para retribuir as palavras do Felipe. Não, pô, primeiro obrigado pelo convite, Salomão. Um prazer estar aqui de novo com você. E, pô, não tenho como agradecer aí as palavras do Felipe. Acho que a gente lá na Verde, um dos pilares muito importantes da nossa cultura é... Tem dois pilares que a gente preza muito. Um é estar sempre na vanguarda do conhecimento, né? Então, entender daquilo que a gente faz com a maior profundidade possível. Mas, dois, é transmitir um pouco, pelo menos um pouco desse conhecimento para os nossos clientes. Então, muito do que a gente faz, seja as cartas, seja aqui, seja os outros eventos que a gente acaba participando, ou a gente faz, ou a gente acaba participando, é levar um pouco desse conhecimento e dividir um pouco desse conhecimento com o nosso cliente. Não adianta a gente acreditar que performance é crucial, é muito importante no nosso negócio. Mas parte do que a gente faz lá na Verde também é construir conhecimento para performar bem, mas parte é entregar e dividir um pouco desse conhecimento com o cliente. Então, fico super feliz de ouvir isso. E hoje até, né? Enfim, só... A Verde fez um evento chamado Verde Mulheres. Então, hoje a gente estava com várias mulheres do mercado financeiro lá. Vieram duas pessoas super bacanas conversar com clientes e parceiros nossos... Clientes e parceiras nossas, né? Lá na Verde. Então, um pouco disso que eu estou falando, né? De dividir o conhecimento, né? E homenagem às mulheres, a gente é a quinta edição que a gente faz desse evento, por exemplo. Então, enfim, é uma das coisas que eu particularmente acho super importante a gente no mercado fazer, né? Dividir um pouco do que a gente está vendo, um pouco do que a gente está estudando, um pouco do que a gente está aprendendo com quem está do outro lado, né? Seja como cliente, seja como pessoa que quer aprender, seja quem está no começo da carreira, enfim. Então, e acho que nisso, né? Vocês têm um papel fundamental. Então, é de novo uma honra estar aqui dividindo essa bancada com vocês hoje. Bom, já que começou esse papo aí tão amistoso, eu lembrei de um episódio que a gente fez. A gente fez dois episódios já falando um pouco sobre a história da indústria de fundos. E em um deles foi falado sobre a importância da... Como a Verde transformou a indústria de fundos, né? Porque por muito tempo, o que hoje é conhecido como fundo multimercado, no passado, né? Anos 90, não existia muito disso, né? Foi muito no... Aquele começo que acabou dando muito certo do fundo verde, né? Que acabou abrindo muito o mercado para o que a gente tem hoje, né? Então, a gente falou isso no episódio, eu reitero aqui a gratidão que a gente tem ao trabalho na Verde. Mas só faltou uma coisa. Quanto tempo de Verde Asset, quanto tempo de mercado tem Luiz Barreiras? Bom, eu tenho 21 anos e meio, para ser meio preciso. Eu comecei a trabalhar no meio de 2002, né? Então, não chamava Verde naquela época, né? Mas já era o mesmo grupo. Então, era Reding Grifo. Depois, a gente vendeu a companhia para o Credit Suisse no fim de 2006. Ficamos lá como o Credit Suisse Reding Grifo durante oito anos. E no fim de 2014, começo de 2015, a gente sai de dentro do Credit Suisse e funda a Verde e vai tocar esse projeto independente, né? O fundo verde começa no começo de 97, né? Eu entrei ali no meio de 2002 e estou lá desde então. E seu primeiro trabalho no mercado foi na Verde? Primeiro, o único trabalho. Que legal. Boa. Entrei como estagiário. Estava no quarto ano da faculdade. Sou engenheiro pela Poli, com o meu sócio, o outro Luiz Stuberger. E comecei lá. Comecei, curiosamente, como estagiário de ações do time que fazia ações na época. Fiquei nisso uns oito, nove meses e depois fui trabalhar no time que estava junto com o Luiz já. Então, eu trabalho diretamente com o Luiz há 21 anos, desde o começo de 2003. Legal. Boa. Bom, o pessoal já, mais de 250 pessoas ao vivo, a audiência crescendo. Então, vamos lá falar de mercado. Depois, a gente tem, só dando uma pauta aí, pessoal, a gente vai falar de mercado, vai falar um pouco de carreiras, né? O Parreira já contou um pouco do início dele. A gente também está com uma iniciativa muito legal, uma parceria do Market Makers com o Empiricus, do MBA, de formação de analista de ações, que vocês já devem ter visto algumas informações. A gente tem até um link na descrição do vídeo, mas a gente vai falar mais ao longo da live. Vamos falar de novidades também que a Verde tem para falar. Não sei o quanto a gente vai conseguir abordar sobre isso tudo, mas primeiro, antes de tudo, vamos entregar o que a gente tem que entregar, que é falar um pouco de mercado. Acho que tem muita coisa acontecendo, mas o que eu acho que é muito curioso é como o mercado está estranho nesse começo de ano, mas ainda assim a gente vê as bolsas americanas nas máximas históricas, o Ibovespa, apesar desse zigue-zague, a gente está muito perto das máximas históricas. Até a Bolsa do Japão, depois de muito tempo renovando a máxima histórica, a gente vê o mercado com um nível alto, historicamente falando, mas a gente também vê que o mercado não está caro. Pelo menos ali, a gente fazendo conta, a gente identifica um mercado em bons preços para fazer investimentos, o que pode parecer um pouco contra-intuitivo e até um pouco dessa indefinição no mercado gera um pouco dessa dúvida. Eu queria ter um papo bem aberto com vocês sobre como vocês estão vendo o mercado nesse momento. Posso começar com você, Parreiras? Claro. Então, se quiser começar de fora, depois vir para dentro, mas enfim, como é que você está vendo esse mercado? A gente, agora, dois meses e uns quebradinhos aí de 2024. Eu, para começar, eu voltaria na última vez que eu vim nessa bancada, que a gente fez um episódio junto, que falava daquilo que a gente lá na Verde, inclusive chamando um relatório, voltando as cartas aqui que a gente estava falando, que era o preço mais importante do mundo. Então, de uma maneira meio curiosa, muito do que está acontecendo no mercado no último ano e pouco pode ser explicado pela movimentação das taxas de juros americanas e meio que tudo deriva disso. Então, quando eu vim aqui, acho que foi setembro, outubro do ano passado, a gente vinha de um período onde a taxa de juros americana, seja curta, média, longa, tinha subido bastante e lá eu falei que a gente achava que esse processo estava no fim e esse processo mais ou menos terminou ali no meados de outubro do ano passado, quando o juro de 10 anos nos Estados Unidos bateu 5%, meio um número mágico. E aí, de lá para cá, e naquele momento a gente estava, por exemplo, com o S&P 500 a 4.100, 4.200 pontos. O Ibovespa devia estar ali uns 122, 23 mil pontos, não acho que estava muito mais que isso. E quando a gente olha o que aconteceu da metade de outubro em diante, mas especialmente em novembro e dezembro, a gente teve uma reversão muito forte desse movimento de taxa de juros, com o mercado precificando que a gente ia começar um ciclo de corte lá fora. E isso impulsionou muito ativo de risco, especialmente as bolsas para cima. Então, o S&P sai de 4.200, vai para quase 5 mil no fim do ano e agora estamos perto dos 5.150 aqui. Outros mercados também subiram muito, Ibovespa aqui também teve uma pernada muito forte em novembro e dezembro. E aí a gente termina um ano com, talvez, o mercado que tinha uma espécie de pêndulo, tinha exagerado para um lado até outubro, como se a taxa de juros americano fosse ficar alta para sempre, na casa dos 5%. Ele meio, o pêndulo balançou muito rápido naqueles dois meses ali. E a gente terminou o ano com o mercado precificando quase oito cortes de juros esse ano para o Fed nos Estados Unidos. Então, praticamente 200 pontos de corte estavam precificados na curva americana. Isso nos parecia também um exagero. Então, eu acho que o pêndulo foi muito rápido de um lado para o outro. E a gente entrou nesse ano com o mercado precificando muitos cortes de juros, com uma economia que ainda é robusta. A gente está falando dos Estados Unidos, cujo PIB esse ano deve crescer algo como 2, talvez um pouquinho mais que 2. Curiosamente, não tão diferente do que deve ser o crescimento do PIB do Brasil. Então, nesse cenário, parecia exagerado o quanto de corte de juros. E aí a gente começa o relógio de 2024, e aí tem um pouco esse azar quando o ano começa e tal. Com o mercado achando que o Fed ia cortar demais e tendo ao longo de janeiro e fevereiro, conforme os dados foram mostrando que a economia não está tão fraca, etc. Mesmo tendo uma surpresa de inflação ali em janeiro, tirando esses cortes da curva e trazendo o que era quase sete cortes e meio na virada do ano para algo como três cortes e meio hoje. Então, esse processo de reprecificação de taxa de juros, o 10 anos terminou o ano lá a 3,70. Ele foi até 4,25 semana passada e agora a gente está aqui no 4,10. Então, teve uma reprecificação de juros no mundo todo que levou os ativos de risco a darem uma balançada. É natural a pergunta aí, mas então por que a bolsa americana não está pior? Por que as outras bolsas do mundo estão todas subindo? E acho que tem muito a ver com o contexto onde, primeiro, tem toda a história de AI, enfim, a gente pode falar mais disso daqui a pouco, mas a verdade é que os lucros das empresas estão crescendo e estão crescendo bem. Então, quando eu falo de taxa de juros, eu estou falando muito de taxa de desconto. Eu estou falando muito de múltiplo do mercado. Mas tem a outra variável que é fundamental, especialmente quando a gente está falando de ações, que é lucro. E o lucro, em geral, tem ido ou melhor que o mercado esperava, ou mais ou menos em linha, então tem continuado a impulsionar. Então, de uma certa maneira, o que a gente está vendo aqui esse ano, na maioria dos grandes mercados, é um rearranjo dos exageros do fim de 23. Isso é mais claro em taxa de juros, um pouco menos claro em ações, porque a história da lucratividade continua a ser positiva. Isso, inclusive, vale para o Brasil. Quando a gente olha a Bolsa brasileira, apesar da gente estar com uma queda marginal aqui no ano, quando a gente olha ela embaixo da superfície, o small, as empresas menores, tem muita coisa caindo 20%, 30% no ano ainda. Então, por quê? Porque são a mesma coisa que subiu muito, muito forte ali em outubro, novembro, dezembro. Entrou nesse ano, pô, cadê o fluxo? Cadê o gringo que comprou, começou a sair e tal? Então, teve várias variáveis que, de uma certa maneira, estão pesando no mercado acionário brasileiro até mais do que no nível do Ibovespa, isso fica óbvio. Por quê? Porque tem uma Petro que ainda está subindo uns 10% no ano. Então, eu acho que tem um pouco isso quando eu olho o tático, digamos aqui, o cíclico de curtíssimo prazo. Quando eu dou um passo para trás e olho o estrutural, um pouco mais amplo, para mim, 2024 tende a ser um ano muito bom para ativos de risco. Por uma razão, duas razões muito simples. O crescimento do mundo continua razoavelmente robusto. A inflação caiu. Então, a gente está perto de ter uma inflação mais normalizada. Sem entrar no detalhe da discussão de se isso quer dizer inflação de 2,3 ou 1,9 nos Estados Unidos. Mas uma inflação que não tem mais nada a ver com aquela maluquice que a gente viveu, 20, 21, 22. Então, tem crescimento bom, inflação em queda e taxa de juros que vai cair. A gente pode ficar aqui discutindo. E é o trabalho do gestor macro, essa esgrima cotidiana. Vai cortar em abril, vai cortar em março, é maio, é junho. E olha todos os detalhes do lado. Mas vamos abstrair um pouco essa coisa vai mais do curtíssimo prazo e olhar no prazo mais amplo. A taxa de juros vai cair. Entendeu? É verdade que um pedaço disso já está na curva futura? É verdade. Mas para o fluxo de dinheiro, de uma certa maneira, o que importa é a taxa spot. Quando o Fed começa a cortar. Então, de uma perspectiva mais ampla, eu acho que a gente está em um ano que tende a ser muito positivo para ativos de risco. Um pouquinho disso está refletido nas bolsas? Sim. Mas acho que não está longe de estar completamente refletido, etc. Porque você também tem, do outro lado, histórias de lucratividade muito boas. Então, é um pouco como eu vejo. A gente tem o tático de curtíssimo prazo, que a gente entrou no ano, talvez com um certo exagero. Corrigiu esse exagero e agora está num cenário mais normalizado, que eu diria até que está bem saudável. E a gente tem o estrutural. E no estrutural, ele tende a ser bastante positivo para ativos de risco de uma maneira mais ampla, tanto no Brasil quanto lá fora. Boa. Bom, então, nesses primeiros oito minutos, o Parreiras já deu um belo pano de fundo. Filipão, queria que você complementasse um pouco. E até se inscreveu muito bem aí no último relatório de vocês sobre a era da concentração. Eu sei que vocês estão com uma visão otimista para o mercado. Acho que vale a pena trazerem também um pouco do ponto de vista. Eu concordo com tudo. Algumas coisas que talvez eu pudesse adicionar só. Primeira coisa que você falou no começo, as bolsas estão renovando máximas, mas a gente tem a sensação de que a bolsa está barata. Cara, normalmente as bolsas renovam máximas. A bolsa é nominal. Então, e do período de 2020 para cá, embora o Parreiras falou muito bem, é verdade, a inflação está bem comportada e caindo no mundo. Podemos até dar um pouco mais de cor disso aqui, mas foi um período de inflação alta. Então, seria natural que as bolsas renovassem máxima mesmo, porque o preço que você vê de bolsa é um negócio nominal. Então, deveria andar se o lucro é 10 esse ano, se a inflação é 10 ano que vem, é 11, o preço tem que acompanhar essa história para o mesmo preço sobre lucro. Então, tem essa questão. Tem uma outra questão que eu acho que também está pesando bastante sobre a bolsa brasileira, que é, mas deixar claro, a performance de bolsa brasileira nos últimos tempos, e talvez até histórica, não é uma performance boa. O ativo bolsa no Brasil, infelizmente, eu falo isso com tristeza para quem é um equity guy, que se ressente dos tempos que o Estoubergo escrevia as performance attribution de Sadia, Belgo e tal, falo isso com tristeza, mas assim, a bolsa no Brasil não é um bom ativo. O equity risk premium no Brasil é negativo, então é um negócio meio maluco que devia reescrever os livros textos. Subiu bastante em novembro e dezembro, é verdade, mas também vinha numa performance muito ruim há muito tempo. E, se você limpar por WEG, Eletrobras, Petrobras e Itaú, cara, é um barro geral. A performance do Small é horrorosa e há anos que se refletiria muito mais ao desempenho médio da ação brasileira. Então, eu acho que a bolsa parece, de fato, barata. Agora, ela está barata há muito tempo também. Tem uma outra discussão que a gente poderia abrir, se isso aqui é value ou é value trap. Estou inclinado a achar que é value, mas tem discussão aqui profunda nessa história. E uma outra questão aqui também, que eu acho que talvez esteja explicando um pouco mais além da correção do exagero, são duas. Uma que tem a ver com o que você falou da era da concentração, que é o que é isso. Você começa a estudar desenvolvimento. Então, desenvolvimento vai se dando no país desenvolvido, agora vai ter um catch-up process do emergente em direção ao desenvolvido, onde a produtividade marginal do capital é maior. Uma ponte no Brasil ajuda bastante, uma ponte nos Estados Unidos ajuda muito menos, porque já tem bilhões de pontos por lá. Mas o mercado emergente tem que crescer mais. É assim que você compra o mercado emergente. Agora, onde está o growth do mundo hoje? O mercado emergente você compra ou pelo carry, o negócio de taxa de juros, ou você compra porque você acha que tem crescimento. O Brasil não tem entregado um crescimento acima do que todo mundo esperava, mas, assim, se você olha para os Estados Unidos, está legal. Então, ninguém tem um fetiche em especial em comprar o Brasil. Você vai comprar isso aqui ou quando está ultra barato, ou quando tem algum trigger, ou quando está crescendo muito. E hoje, onde está o crescimento mundial? O crescimento mundial está nas frentes de transição energética, de AI, e clouding, e cyber security. O Brasil não tem essas coisas. Então, o growth está na Nasdaq. A NVIDIA é cara 70 vezes lucro. Se vai crescer 200, o lucro não é cara. Então, é uma história que a gente está vivendo entre um tsunami do além, que vai, óbvio que tem muita espuma na história da inteligência artificial, mas tem também, eu entendo que tenha uma super revolução em termos de ganho de produtividade, nessa história acontecendo, que os earnings deveriam andar muito fortes mesmo para frente. Que a gente nem sabe calcular direito, porque a verdade é que ninguém sabe como é que vai ser. Você tem um cheiro e tal, mas é tanta incerteza, que também quando é a exponencialidade, quando você começa mesmo, você não, lá na frente o que vai ser, muda muito rápido. E tem um elemento técnico aqui acontecendo, que é quem, porra, não tem comprador a Bolsa Brasileira. Do ponto de vista prático, é. A pessoa física, embora o governo tenha corrigido essa distorção, ou pelo menos parte da distorção, é só LCI, LCA, CDB, Ligue, CRI e CRA. Assim, você tenta vender Bolsa, você não consegue vender Bolsa. Ah, mas não deveria, o mundo ser assim, deveria comprar quando está barato, mas compra quando, depois que sobe. O ser humano, ele é o que é, não o que ele deveria ser. E a realidade vai continuar sendo o que ela é, que a gente goste dela ou não. O gestor, multimercado em geral, ele está passando por um ciclo de resgate há muito tempo. Inclusive, gestores que andaram bem não estão conseguindo captar bem, e com histórico fabuloso, o que eu acho um erro tremendo também da pessoa física. Assim, não sei o que aconteceu, que a indústria de fundos, de alguma maneira no Brasil, eu sinto que ela ficou um pouco maculada, o que eu acho uma barbaridade que está acontecendo agora. Mas eu acho que não é só uma questão cíclica, eu acho que existe aqui também uma sensação de que, ah, eu vou fazer sozinho, ou até a Bolsa não presta, ou eu vou comprar só renda fixa. Mas então você tem, a pessoa física não compra, o institucional, fundo de ação e multimercado, toma resgate, então ele é obrigado a vender, e o gringo que estava comprando começou a sair. Ou para realizar lucro, ou porque está com os problemas dele também, ou com as oportunidades dele. Então não tem comprador. E você tem os CTAs atuando num nível de volume que é impensável você comparar o que são os FIAS ou os multimercados brasileiros. Esse cara começa a fazer preço, o multimercado ou mesmo os FIAS tomando resgate e muito machucados, começam a estopar as posições, não tem comprador, e de repente você olha para a tela, o negócio está caindo 10. Você fala assim, caramba. E coisas assim que são emblemáticas para mim, sabe? Pô, localiza tem um problema lá com a depreciação. Tudo bem, tem. Agora, eu acho que eu nunca vi, tirando pandemia, subprime, esse negócio cai 20 em dois meses. Cara, beleza, eu entendo que tem um problema com depreciação, ele é importante, precisamos tratar, mas 20, e não é que estava 40 vezes lucro, né? Então, são coisas que começam assim, para mim tem a ver com profundidade da pedra, tem a ver com liquidez, com o pessoal está muito a risco e tal. E aí, para fechar, só para não me estender demais, eu acho que, além do que o Parreiras... Eu concordo com tudo, eu ainda tenho falado isso aí, isso é o primeiro ano pós-pandemia que a gente fecha esse ciclo, começa a cortar o juro e a gente volta a uma certa normalidade, né? Mas tem algumas dúvidas aqui no ambiente. Primeiro, uma dúvida que eu acho estrutural e pertinente, e eu não sei se a gente vai resolver cedo, que assim, bom, antes da pandemia estava claro que o mundo era meio deflacionário, né? É o secular stagnation lá do Larry Summers, tem um excesso de poupança no mundo, a taxa de juros deveria ser negativa, então o mundo entrou nessa estagnação circular, não tem muito o que fazer e tal. Bom, vem a pandemia. Dá uma bagunçada geral, primeiro ela é deflacionária, porque a demanda agregada mergulha, a oferta também bagunça, a oferta se restringe, ela vira inflacionária, os bancos centrais entram e colocam todo o dinheiro no mundo, os tesouros nacionais todos, né? Aquela moderna teoria monetária se provou uma coisa esdrúxula, você imprime moeda da inflação, é isso que acontece. Deu a inflação e agora você tem duas forças que elas são inflacionárias, que é o negócio, você precisa reorganizar, as cadeias produtivas elas estão já reorganizadas, mas ninguém quer muito mais depender do coleguinha russo nem do chinês, né? Então você reindustrializa o ocidente e você faz isso porque você precisa mais de segurança, a questão geopolítica vira muito importante, mas você não foi para a China porque você gostava, você foi porque era mais barato, né? Então isso é inflacionário. E a questão da transição energética, ela também é importante, mas ela também é inflacionária. Você também não queima o petróleo, né? Porque você tem um fetiche especial em destruir a camada de ozônio, porque ele é mais barato também. Então você precisa fazer esse negócio que ele é inflacionário. Mas você continua tendo as forças do secular stagnation, elas estão aí. A demografia, a gente vai ficar cada vez mais velho e a tecnologia vai ser cada vez maior. E talvez até, vou falar um absurdo aqui, mas mais maior ainda o crescimento, porque agora entra o negócio do AI de uma forma brutal, que deveria ser deflacionário também. Então quem que ganha nesse jogo aqui, né? Pô, o mundo é deflacionário ou ele... Então, e a gente não tem ainda... Você só faz ciência com um dado, né? Precisa do tempo para você fazer estatística e econometria em cima dessa história. Entra uma pegada meio de evento de cauda, que eu não acho que é isso, mas ele começa a ser colocado, que é a inflação, ela vem linda, de um jeito que ninguém acreditava que ela viesse no segundo semestre do ano passado, né? Quando o Christopher Waller falou assim, é, soft landing, o pessoal riu da cara dele. Falei, mas tá bom, você vai trazer a inflação de 10 para 2 e você não vai causar recessão? Foi, né? Tá lá, não é 2, é 2,5, vai ser 2,4 agora. Cara, tá perto, né? Rolou o soft landing. Mas aí veio agora, em janeiro, um uptick. E o mercado trabalha muito apertado. Então tá todo mundo nessa assim, ixi, eu acho que a inflação volta. É um uptick num downtrend, mas... Pô, também não vou ainda, né? Vai que esse negócio ainda... O cenário que a economia americana volta é acelerar. O tal do no landing voltar a ser discutido. E tem gente séria, né? Talvez o próximo passo do... Não é o cenário base, deixa eu só... Mas assim, quando entra no cenário, mesmo de cauda, que é assim, ó, talvez o próximo passo seja uma alta e não uma baixa, você dá essa reorganizagem, essa bagunçada geral também. Então essa é a minha leitura do que tá acontecendo. Mas eu concordo, pra mim é um ano bom ainda. O ciclo, ele foi post... Ele tava muito dependente do corte de juros lá fora, tava todo mundo... E o próprio Fed empurrou todo mundo pra março. Agora foi pra junho. Então, da mesma maneira, o ciclo, ele foi postergado. Ele não foi suspendido, sabe? Eu acho que ele vai acontecer. Ele só foi empurrado alguns meses pra frente. Eu acho que esse papo ao vivo, ele foi... Tem sido muito pertinente porque... Tá, de fato, difícil entender o que tá acontecendo com o mercado. Acho que tem muito mais não sei do que... Do que certezas, acho que toda essa questão de o quanto que a gente vai ganhar com inteligência artificial, o quanto que isso já está tendo resultado e até isso já tem sido cada vez mais dito, né? Teve um relatório semana passada do pessoal da uma consultoria, acho que é Alpine, que ela falou, comparou o ciclo que foi do S&P em 95 pra frente com o ciclo que a gente pode ver agora, que não necessariamente seria uma queda de juros que vai fazer a Bolsa subir. Muitos gestores já estão falando que o non-landing, de fato, é o que está acontecendo. Talvez não vai ter nem o soft-landing, a gente tá longe de pousar. Mas eu acho que valeria a pena a gente estressar um pouquinho mais esse assunto de inteligência artificial. Não sei o quanto que vocês já conseguem ter alguma estimativa ou se simplesmente, ó, nada sei sobre isso, mas vamos comprar as Mag7 ali que pelo menos eu vou seguir essa tendência, mas o quanto que já dá pra ter, botar um pouco na conta dessa nova evolução, dessa nova tendência mundial, isso que a gente tá vendo agora desse non-landing ou esse cenário agora que a gente tá vendo. assim, tem estimativas, tá? Eu acho que tem um grau muito grande de chutometria, especialmente quando você fala do macro, dos dados macro, né? Então, PIB, inflação, etc. As melhores contas que eu já vi do pessoal da Goldman Sachs falam que, putz, isso aí pode acrescentar até 1% de crescimento do PIB. nos Estados Unidos, né? E talvez nos outros países desenvolvidos um pouco menos, porque são sempre mais lentos, né? Como o Felipe falou, não é onde é o foco do desenvolvimento. Mas esse tipo de conta macro, estrutural, de longo prazo, ela é super, super difícil de fazer. vi de o fato que há 4 anos atrás as pessoas achavam que o mundo caminhava pra um crescimento zero, vai. Toda a tese do secular stagnation. Então, eu acho que é assim, o mercado, os economistas, os analistas em geral, a gente tem um defeito que é natural, que é pegar tendências que a gente tá vendo aqui no prazo curto e extrapolar elas até o infinito, né? Então, é estagnação pra sempre, depois é inflação pra sempre, depois, agora é inteligência artificial, vai dominar tudo, etc. Então, eu sou sempre um pouco cauteloso quando eu vejo esses prognósticos de prazo muito longo. Agora, quando a gente vai no micro, né? Dado que o macro é difícil, vamos tentar ir no micro, né? Tem algumas coisas que são meio inegáveis que estão acontecendo, né? Primeira coisa é, independente se isso aqui vai ter um grande benefício ou não, a gente tá vivendo um ciclo de investimento estúpido, né? Muito, muito forte, pra tentar perseguir o que vai ser inteligência artificial. Então, por que que a NVIDIA é a terceira empresa mais valiosa do mundo hoje? Depois da Microsoft e da Apple. Porque ela vende, nessa corrida do ouro, ela é a dona da pá, né? Então, e não só ela é a vendedora da pá, ela, tipo, tem a fórmula de como se faz pá, entendeu? Então, o que a gente tá vendo agora é, não é nem a corrida do ouro, é a corrida da compra de pá. Então, a gente pode dizer, sim, que tem um ciclo de investimento já acontecendo muito grande. Isso tem efeito macro, isso você vê no PIB, né? Uma das razões que a gente não tá tendo lending nos Estados Unidos, ou provavelmente eu tendo a concordar com isso que o Felipe falou, que a gente já teve o soft lending, né? É o fato que a economia americana teve uma recessão em 2022 e 2023 em setores mais cíclicos, como housing, residências, como um pouco o setor financeiro e mesmo o setor de tecnologia lá atrás. Mas, em contraponto a isso, ela teve um ciclo de investimento brutal, né? Parte disso veio com estímulo fiscal, né? Com algumas medidas fiscais muito fortes que o governo Biden fez, né? As duas principais são um programa chamado IRA e o CHIPS Act, né? Que o próprio nome diz o que ele quer, né? Basicamente trazer produção de semicondutores para os Estados Unidos. Mas, em cima disso, você tem um investimento brutal de todas as companhias querendo se preparar para a onda da inteligência artificial. Então, o que que tá fazendo? O que que tá comprando os chips da NVIDIA? É o Facebook, é a Microsoft, é a Amazon, é a Apple, entendeu? Isso vai para pegar o Facebook, o Instagram, o TikTok, todas as coisas que as pessoas têm e injetar, e tentar injetar mais inteligência, entre aspas, naquilo, né? Um pouco do que a gente tá vendo do que é inteligência artificial hoje, é isso, é você injetar um pouco mais de inteligência, pegar o comportamento, ah, qual o tipo de foto que você vê no Instagram, e tentar te vender uma propaganda melhor ainda do que a que os caras já faziam. Então, não é que a gente, é... E, by the way, assim, isso já acontece há 15 anos, né? Que os caras já estão fazendo isso, é que agora a capacidade computacional chegou a tal ponto, a capacidade de armazenagem de dados chegou a tal ponto que a inteligência tá ficando cada vez maior, né? Mas, e aí veio o chat GPT, todo esse negócio da... Da tal da Gen AI, né? Mas, voltando ao ponto, o que a gente tá vendo hoje é um fenômeno muito micro. Primeiro, um ciclo de investimentos muito... Muito parrudo e muito forte. E a pergunta que todo mundo tá se fazendo, como todo ciclo de investimentos, é até que ponto que ele vai, né? Por isso que quando você olha a NVIDIA de um ano pra cá, o preço da ação subiu, sei lá, umas quatro vezes. O lucro dela subiu umas oito vezes, né? Que é a coisa clássica que a gente vê em ciclo de commodities, né? O preço da commodity dispara, o múltiplo da companhia nunca sobe na mesma velocidade. Por quê? Porque todo mundo se pergunta, quando que a NVIDIA vai parar de crescer a venda de chip e, portanto, a lucratividade dela? Então, tem todo esse aspecto. Dando um passo mais pra dentro, o que a gente tá vendo no resto das empresas e, portanto, no resto da companhia? São os passos iniciais de tentar usar a inteligência artificial de maneiras inteligentes pra ou fazer mais com os recursos que você já tem ou fazer o mesmo que você faz com menos recursos, né? Então, os exemplos mais claros, assim, são programadores ficam estupidamente mais produtivos porque ChatGPT e seus congêneres produzem código de programação, né? Então, o programador, ele fica duas, três vezes mais produtivo. Então, se você precisava de três caras pra fazer o mesmo trabalho, agora é um. Então, aí, isso é produtividade na veia. Isso é PIB na veia? É discutível, tá? Semana passada, saiu uma anedota que acho que circulou bastante, etc. Uma empresa sueca, mas que tem negócio nos Estados Unidos, na Europa, chamada Klarna. Que é uma empresa que faz aquele... faz crediário, né? Que lá fora tem o nome bacaninha de buy now, pay later. Mas é o velho e bom crediário, né? Ela financia consumo. Ela estava lá e deu uma declaração à empresa privada e tal. Deu uma declaração que, com novos chatbots, né? Chatbot é o programa de computador que te atende no WhatsApp quando você vai reclamar alguma coisa, quando você quer alguma informação ou quer pedir ajuda em alguma coisa. Ela conseguiu substituir o trabalho feito por 700 pessoas de um call center por um chatbot. Então, essa informação veio semana passada. Inclusive, a maior dona de... A ação da maior dona de call center na Europa caiu 30% no dia quando saiu essa informação. Então, esse é o tipo de exemplo que você pode apontar e falar assim, cara, isso aqui é lucro na veia de uma companhia. Mas é PIB também. É meio discutível o quanto disso é PIB. Com certeza, acho que é deflacionário. Então, tentando resumir aqui, e já falei bastante. Para mim, é muito claro que a gente vai ter ganhos de produtividade importantes com a inteligência artificial. E eu acho que a gente está nos 5 minutos do primeiro tempo desse processo. A verdade é que a inteligência artificial não é um negócio novo. Já existe há 20 anos. Por acaso, eu fiz mestrado em matemática aplicada a finanças na USP e terminei meu mestrado em 2006. A minha tese de mestrado chama Arbitragem Estatística e Inteligência Artificial. E eu já rodava modelos de rede neural naquela época, 18 anos atrás. Mas a gente não tinha qualidade de modelo. A gente não tinha capacidade computacional. Eu queimei um computador fazendo a minha tese de mestrado. Porque não tinha capacidade de processamento que a gente tem hoje. Então, isso é um negócio exponencial. A lei de Moore, a capacidade de processamento de um chip da NVIDIA hoje é milhares de vezes. Maior do que era um chip há 15 anos atrás. Então, um Pentium. Quem lembra quando o chip tinha marca? Então, no fim do dia, eu acho que tem um puta ganho de produtividade, perdão, do francês aqui. Eu acho que vai ter impacto macro positivo em termos de mais crescimento com menos inflação. Mas a gente está muito no começo desse processo para fazer um prognóstico tão forte se vai ser 1% a mais ou 0% a mais. Só para fechar e trazer uma outra anedota interessante relacionada, não à inteligência artificial, mas outro fenômeno que está acontecendo que pode gerar mais crescimento. E aí eu passo a bola aqui para o Felipe dar o que eu já falei muito. Semana passada, a mesma Goldman Sachs, e eu falo eles porque, enfim, do CellSide, é talvez quem produz a melhor pesquisa hoje em dia, soltou um relatório dizendo que as drogas de GLP-1, o famoso Ozenpik e os seus concorrentes, tem capacidade de também gerar 1% a mais de PIB nos Estados Unidos. Para para pensar isso. Você tem um país que tem um pouco mais de 20% da população que é morbidamente obesa, e você tem remédios, no caso dois principais, que são capazes de fazer uma pessoa perder 20% a 25% do seu peso em dois, três meses. Quanto de produtividade de trabalho, de capacidade de trabalho isso não pode destravar numa economia como a americana? Que talvez seja o caso extremo desse problema de obesidade, etc. Então, a gente está numa era que tem um monte de coisa... E, de novo, o GLP-1 está sendo estudado há duas décadas, etc. Agora, faz três anos, mais ou menos, que veio à tona de uma maneira mais forte, quando ficou claro que, de fato, tem um benefício na obesidade. Mas tem várias coisas que podem destravar muito a produtividade. Quanto disso vai ser PIB, não vai ser PIB, eu acho que muita coisa vai depender de muitas outras variáveis. Mas, com certeza, e aí eu tendo a cair numa opinião mais otimista, que, apesar dos desafios geopolíticos, apesar dessas coisas, tipo o near-shoring, tipo o conflito com a China, etc., o benefício da tecnologia no mundo inteiro, ele tende a ser mais crescimento e menos inflação. Só, antes do Felipe falar, dois exemplos anedóticos. Ontem, você falou de Ozempic, ontem o Celside do Safra acompanhou o call de resultado da RD, a Raia do Brasil, e parece que foi dito que o Ozempic já bateu 4% das vendas da RD em alguns trimestres. Maior rede de farmácia do Brasil. Essa eu já não sabia dessa. Mas, e ainda sobre... Você falou da Lady Moore. Lembrei do bônus que a gente gravou no BTG Summit com o João, aqui da Empiric Gestão, e o Rui, da Quinea. E o Rui usa muito essas tecnologias. O chat GPT é viciado. E aí ele falou assim, eu fazia imagens através do chat GPT e era horrível, porque eu jogava lá o que eu queria e sempre eram imagens muito ruins. Então, eu puxava a ideia e dava para uma agência de marketing e falava, ó, melhora isso aqui. Isso era 8 meses atrás. Hoje, ele já nem usa mais agência de marketing, porque melhorou tanto já o processo de produção de imagem que ele já usa. Não sei se vocês viram, semana passada, não, duas semanas atrás, ou semana passada, eu nem lembro mais, o Sam Altman, que é o founder da OpenAI, publicou no Twitter. A OpenAI, que é a criadora do chat GPT, tem uma nova ferramenta que não está disponível para todo mundo, eles estão testando em beta, chama Sora, que basicamente vai fazer vídeo. Então, sim, a qualidade, quem quiser, entra no Twitter, aí procura lá o Sam Altman e olha os vídeos, ele publicou uma série de exemplos, assim, você vai escrever podcast de mercado financeiro com três pessoas falando não sei o que lá. E, tipo, a ferramenta vai te cuspir um vídeo de uma qualidade inacreditável de nós três aqui conversando. Até isso aqui vai virar um day in business, então. Isso aqui não, mas, tipo, o vídeo que você vai precisar fazer para publicar na sua rede, tipo, esse com certeza. Bom, Felipão, contigo a bola agora. Não, eu também acho isso, é super difícil de quantificar ainda. Desculpa, desculpa, mas, gente, estamos com 550 pessoas ao vivo, então, primeiro agradecer, mas só tem 150 likes aqui no vídeo, então, já que tem muito mais pessoas do que curtidas, dá um joinha aí no vídeo que ajuda a levar para mais gente aí. Desculpa, Felipão, um número impressionante. Eu acho super difícil também você introduzir, aqui na Empiricus, a gente, você falou, isso aqui é um day in business, eu acho que perde um pouco, sabia? Eu sou super ouvinte, eu adoro o podcast, mas não é todos que eu ouço, eu gostaria de ouvir todos, mas eu não, mas dá para fazer resumo já. Então, ele ainda não é tão bom para fazer resumo dos podcasts, principalmente se eles são longos, mas textos, ele faz. Então, não é que você vai deixar de ler livro? Não, os que você quer muito, você vai ler. Agora, aquele livro que você falou, puta, o Piketty não vou ler inteiro, não precisava ter lido o Piketty inteiro. Faz um resumo aí para mim. Então, o acesso ao conhecimento que isso vai dar, e aí, quanto que isso também é, é super difícil. Também não é todo mundo que ganha, isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, a internet foi boa, foi ótima, mas quem trabalhava com correio, se deu mal, datilógrafos, deu mal. Então, você tem sempre um rearranjo dessa história. Quando você libera essa turma do call center, pô, se esses caras arrumarem trabalho em outros lugares, e forem produzir, foram dedicar para questões criativas, isso vai gerar pibes. Se eles ficarem em casa, eles vão ter um déficit para o governo, então pode ser um problema. Então, tem perdedores, mas no geral, eu acho que é uma super transformação. E como que eu estou participando dessa história? Puta, cara, eu estou meio sortidos ali no tech americano, cyber security, cloud, e inteligente artificial. Nessa ideia, meio talebiana, de que, olha, eu não sei direito a realidade, não sei mesmo, acho que dificilmente você, são poucas as pessoas que sabem com profundidade, essa história, mas eu sei como isso pode afetar o meu portfólio. E tenho isso até como um hedge, você vê muitas vezes, hoje mesmo, Nasdaq estava voando, e a gente estava para trás aqui. O que está acontecendo aqui? A gente está momentaneamente, uma correlação histórica sendo quebrada, talvez seja por isso. E como ficou tão grande também, o dia do resultado, a NVIDIA adicionou 277 bilhões de dólares de market cap. Isso é uma enormidade. Eu quero aumentar minha posição em NVIDIA, quero ter 1% de NVIDIA. Você vai ter que vender todo o resto. E o contrário é válido também. A porta é pequena na entrada e na saída. Se eu também agora quero vender um, você de NVIDIA para comprar a Vale? É 27 bi, a NVIDIA hoje vale mais ou menos 2.73, 2.6, 2.73. Vamos arredondar. Se você quer vender 1%, é 25 bi de dó, é 125 bilhões de reais aqui. É tipo, 8, 9 pregões. A escala do negócio é muito brutal. Muito brutal. Então, eu estou participando desse jeito. Não porque eu tenho uma convicção muito grande, eu tenho uma razoável convicção de que essa história vai ser realmente transformadora. Não acredito nesse argumento ludita de que vai ficar todo mundo desempregado e tal. A tecnologia, ela desloca, tem um desemprego friccional ali durante um tempo, mas ela, para a sociedade como tudo, é muito boa. Também não acho que a inteligência artificial vai se voltar contra a gente. Acho que aqui vale até ler o livro do Steven Pinker sobre isso. Ele dá uma explicação bem simples. Porque, cara, não é que um cara, um lobo furioso lá, a inteligência, a definição de inteligência, a capacidade de usar novos meios para atingir seus objetivos. Se você não programar a inteligência artificial para fazer um determinado objetivo, ela não chega sozinha lá. Ela precisa da programação. Então, precisa de alguém programar aquela história. Ah, vai ter algum terrorista solitário? Não. Você precisa de uma capacidade de processamento enorme, de muita programação, de salas, de resfriamento. Não dá para, de repente, você criar um robô lá que vai atacar os humanos e esse cara não funciona desse jeito. Então, eu também não tenho esse pessimismo, mas eu também não consigo quantificar como vai ser essa história. e quem exatamente vai se beneficiar. Mas vejo até na Empiricus. É isso, pô, ler relatório. Alguns eu leio, outros eu já mando o chat de GPT para mim me dar um resumo. Muita programação. Daqui a pouco, você vai... O negócio dos jogos de xadrez lá, né? Você nem dá as regras mais para o cara. Você joga as variáveis lá e o primeiro você ensinou as regras, né? Falou assim, ó, cria inteligência a partir disso. O segundo, você nem... Ele mesmo descobriu as regras pelo teste de de onde podia ir e onde não podia ir e aí começou a ganhar de todas as versões anteriores. Cara, você vai imputar para o computador todos os dados no limite e ele vai tirar as correlações para você, né? Então, é... Evaluation, essa história toda. Eu acho que talvez a indústria, ela seja transferida por uma habilidade de leitura do código e de conversar com o código e também para o soft skill, né? Vai ser a criatividade, a habilidade de conversar e... Então, tem um deslocamento na cadeia, mas eu acho que isso aqui é super produtivo. Então, eu acho que tem que participar dessa história, assim, em cloud, inteligência artificial, cyber security, até como hipótese de que isso vai concentrar o fluxo e vai afetar o mercado emergente, né? É dessa maneira que está na carteira de você. É, porque a gente tem bolsa brasileira também, né? A gente tem bolsa brasileira e está lá sofrendo esse ano, né? Por conta da posição em bolsa. Mas, meio... Sofrendo não é caindo, né? É no zero a zero, assim, atrás do CDI. Mas, é assim que eu tenho participado. E vocês, Parreira, vocês estão comprados nessas ideias ou estão acompanhando mais de uma maneira ou se posicionando através de outras formas? Não, a gente está comprado, enfim, bolsa americana de uma maneira agregada e aí, quando eu entro no stock picking que o nosso time tem feito, tem muito esse sabor aí. A gente tem sido acionista de NVIDIA, já tem mais de um ano. Microsoft é uma empresa que talvez a gente tenha na carteira há mais de uma década, né? Talvez o grande player de cloud e agora em AI, etc. até coisas como o Meta, né? O Facebook e tal que, enfim, aí tem uma história micro, tem muito de inteligência artificial. E o que a gente está discutindo muito agora é a segunda, terceira, quarta derivadas do que vem. Então, como eu estava falando, a NVIDIA é meio que a pá. A gente está tentando descobrir quem são os outros instrumentos que potencialmente vêm depois. E, óbvio, tem muita coisa que já andou e tal, mas tem muita coisa que talvez esteja para trás. Então, para treinar esses algoritmos de inteligência artificial, você precisa de uma magnitude estúpida de dados. assim, então, os players que focam em storage, né? Que é armazenamento de dados que estão super para trás, talvez seja uma tese, entendeu? Tem teses até, tipo, nos Estados Unidos tem coisas começando a funcionar como plays de utility regional, porque em determinados estados estão tendo muito data center de inteligência artificial. Isso está consumindo muito mais energia, porque esses negócios são muito intensos em energia. Então, as equatorias, de determinados lugares estão subindo muito nos últimos meses. Então, a gente está focado em tentar entender, acho que, essa segunda derivada. E, como uma terceira derivada, digamos, mais ampla, e aí acho que isso vale para a Bolsa Brasileira e vale para todas as bolsas meio do mundo, é entender, um, quais modelos de negócio vão ser disruptados pela inteligência artificial? Dois, quais modelos de negócio vão ser potencializados, que vão ficar extremamente mais produtivos e, portanto, lucrativos com inteligência artificial? Um negócio que, antes, você fazia com 100 pessoas, se você conseguir fazer com 10 e, talvez, cobrar até um prêmiozinho de preço, você fica, é margem na V. Então, essa é uma segunda derivada. E três, aí eu acho que está um pouco mais longe, mas a gente está sempre tentando pensar, é que modelos de negócio que a gente nem imagina vão vir com inteligência artificial? Acho que a gente ainda, comparando com essa história que você falou antes, até, Tiago, do ciclo da internet, em 94, os primeiros plays foram, é a primeira empresa de e-mail, depois teve a Netscape, então muita gente associa hoje a NVIDIA ou o lançamento do ChatGPT no fim de 2022 com o lançamento do Netscape, que foi o primeiro browser de internet mais popular. Então, o que vem depois? O que vai ser o Yahoo do mundo de inteligência artificial? O que vai ser o Google? Porque o Google já matou o Yahoo depois. O que vai ser a Amazon equivalente? Então, acho que tem muita coisa aqui que a gente está começando a tatear. Então, a gente está tentando focar nosso esforço de pesquisa em entender o que na primeira camada vai das pás e das ferramentas, o que ainda tem de oportunidade, entendendo que já tem muita coisa no preço. Numa segunda camada, quais são as derivadas que aí talvez tenha menos coisa no preço, mas tem muito benefício ainda desse ciclo grande. E três, uma camada mais ampla, quem são as empresas que vão se beneficiar, quem vão ser as empresas que vão morrer de uma certa maneira. E aí, tentar investir nisso. Hoje, a gente está... E acho que é bem interessante isso que o Felipe falou, a gente está comprado em Bolsa tanto no Brasil quanto lá fora. Historicamente, o fundo é sempre comprado um pouco em Bolsa no Brasil, hoje a gente está em 15%, e lá fora a gente está entre 5% e 6% hoje. Mas é interessante que a correlação de fato ela deu uma quebrada boa. Então, o portfólio que tem Bolsa Brasileira e Bolsa Americana, ele não está correndo muito mais risco como era o caso histórico. Até do Brasil ser muito mais, um beta muito mais alto de uma Bolsa Americana. Ele está bem descorrelacionado. E aí, quando você entra na Bolsa Brasileira ainda, dado esses fenômenos de Bovespa e Small, tudo o que aconteceu, se você consegue montar uma carteira razoavelmente bem diversificada, dá para ter menos risco ainda agregado. Então, eu acho que tem essa coisa interessante que está acontecendo também de diversificação de risco em estar com fichas em mais lugares. Posso fazer uma pergunta para o Parreiras? Claro, por favor. Não, acompanhando a história do Verde, o próprio Luiz falou isso, acho que não sei se foi no Fora da Curva ou no MacArthur ou nos dois. Você foi um terço em Bolsa Brasileira era uma... E de uns anos para cá, sempre que eu vejo vocês se manifestando, em relação a esse um terço, me parece que vocês estão subalocados em Bolsa Brasileira. Essa foi uma mudança estrutural ou ela é conjuntural? Houve alguma mudança como vocês passaram a se aproximar ou abordar a Bolsa Brasileira? Eu acho que teve duas mudanças, assim, uma... Acho que teve três mudanças, uma macro, uma micro e uma interna a verde. A mudança macro, acho que desrespeito, e voltando a uma coisa que você falou mais no começo, quando a gente pensa o Brasil da década dos 2000, vou nem nos 90, mas quando eu penso a década dos 2000, o ano... Vai, de 2003 até 2011, digamos, os anos de ouro da Bolsa Brasileira aqui, no nível macro, a gente tinha um país que crescia, sei lá, double digits de PIB nominal, na média ali do período, talvez uns 10 ou 12. Então, você tinha... E eu sempre penso assim, o PIB nominal é o que condiciona a receita das empresas de uma maneira macro. Então, você tinha mais ou menos uma empresa que conseguia crescer primeira linha ali, fazendo um trabalho bom 10 a 15%, se controlasse legal o custo, você tinha a última linha crescendo 20 e 25. Nesse cenário... Difícil da errada. É, entendeu? Tipo, a alocação em Bolsa ela vai funcionar, assim, você não errando demais a empresa e você não errando demais o momento, né? Então, permitir a gente carregar um portfólio de Bolsa que meio ele estava muito bem defendido porque a tendência subjacente do crescimento de lucro das boas companhias brasileiras e no Brasil só sobrevive quem é bom, era muito construtivo. Então, esse, digamos, era... Estava subjacente àquela ideia de portfólio que o Luiz construiu lá atrás e que a gente navegou durante 15 anos. Talvez não tivesse tão explícito essa clareza, né? Com essas palavras, mas a exposta é muito óbvia. Então, hoje a gente tem uma economia que vai crescer PIB nominal esse ano 6. Então, para o lucro crescer 15, ou você tem alavancagem ou você é muito bom ou você está num mercado que está crescendo muito mais que o PIB, mas não são tantos os queis, né? Então, eu acho que tem esse shift macro estrutural que aconteceu e acho que ali o fim do primeiro mandato de Ilma, toda aquela história de 2013 a 2015, que foi quando o verde veio de ter 30% de bolsa para ter zero de bolsa brasileira, a gente chegou há alguns anos ali, 14, 15, 16, até praticamente zero de bolsa brasileira. A gente teve muita bolsa lá fora nessa época. Foi ali que meio quebrou na nossa cabeça esse modelo estrutural. segunda coisa micro, né? E eu acho que é um pouco o dilema que a bolsa tem hoje, né? O Brasil, durante toda essa era, mais ou menos até quase 2018, sempre foi um país de taxa de juros muito alta. Então, a maioria dos negócios, eles tinham pouca competição, porque no custo de capital alto, você não financiava aquela coisa que a gente já falou publicamente várias vezes, que é empreendedor no Brasil é herói, porque se fizer muita conta, não faz nada, fica no CDI. E nessa época ainda nem tinha essa grosseria que se criou nos últimos anos, que é o CDI isento, que é uma excrescência completa. Então, o custo de capital era muito alto, o país é difícil pra caramba, imposto, burocracia, regulação, blá, 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 não se criava competição. Então, a gente criou oligopólios ou monopólios inacreditáveis em termos de retorno sobre capital. Então, a gente tinha os bancos mais lucrativos do mundo, a gente tinha a empresa de cerveja mais lucrativa do mundo, a locadora de veículos para pegar a localiza que você falou agora, mais lucrativa do mundo. E, pô, alguns dos varejistas mais lucrativos do mundo, depois talvez a gente tenha descoberto que parte das coisas ali não eram totalmente verdadeiras, mas vamos deixar essa história de lado. Então, 2018, 19, quando o juro no Brasil aqui caiu para a casa de 8, etc, e a gente teve essa onda de venture capital vindo lá de fora, etc, o que acabou acontecendo? Vários desses oligopólios ou monopólios desses grandes vencedores, que foram companhias que a gente ficou comprada durante uma década, eles começaram a ser disruptados de uma maneira mais agressiva. E aí, veio o Nubank, e aí, vem uma movida, ou outros players que estão tentando competir com a localiza, ou mesmo modelos de negócio um pouco diferentes ali, vem a própria Heineken, não que a Heineken tenha se beneficiado, mas passou a ter um concorrente muito relevante para o Manbev, veio toda a disrupção do mundo de varejo, de outras coisas desse tipo. Então, no micro, o Brasil, infelizmente, ele tem esse problema que claramente você não tem nos Estados Unidos, que é ele forma pouca empresa nova que é grande. O Brasil é o país do simples. A empresa, ela é incentivada a ir até uma certa escala. Você é o simples, depois você é o lucro presumido. Ninguém quer ir para o lucro real e pagar 35% de imposto, entendeu? ou mais até se você é um banco. Então, é o país que por todos os nossos problemas tributários, regulatórios, burocráticos, etc., ele não incentiva a empresa a ser grande. Por isso que o Davi, o que ele fez com o Nubank, é uma coisa inacreditável, entendeu? Ele criou um competidor para o negócio que era um negócio estruturalmente mais rentável do Brasil, com custo muito mais baixo e por aí vai. Então, e chegou na escala que chegou com quase 100 milhões de clientes e tal. Então, o fato de ter pouca ação para comprar no Brasil e com liquidez, depois que a gente foi ficando um fundo grande e foram aparecendo, até um pouco como você falou antes, o Verdi era um player relevante, muito relevante em todos os mercados e não tinha tantos outros players com muita escala. hoje em dia, pô, tem uma porrada de assets aí, de multimercado pelo menos umas 10 e de bolsa mais umas outras, acho que já foi 10, talvez umas 5, 6, muito grandes, etc. Então, a capacidade de se mover em escala, etc., ela foi ficando difícil, porque eu acho que a indústria de investimento no Brasil cresceu mais rápido do que o número de empresas disponíveis para se investir. Quando eu comecei lá em 2002, talvez tinha umas, sei lá, 30 empresas investíveis, hoje, para os fundos que são grandes e que respeitam algum limite de liquidez, você tem 100. Então, pô, cresceu? Cresceu, mas nos Estados Unidos você tem mais mil. E aí você vai Europa, Japão, China e por aí vai. Então, ficou mais difícil a gente ter uma carteira tão grande de bolsa, especialmente indo nas coisas menos líquidas. Então, essa é a razão micro. E eu estou dando uma resposta, acho que talvez muito longa para uma pergunta. Não, não, tá ótimo. E a terceira, que aí acho que tem muito mais a ver com o que a gente fez dentro de casa, a gente, até 10 anos atrás, a gente não fazia crédito. E a gente desenvolveu uma capacidade lá dentro e uma experiência de fazer crédito que na nossa cabeça dá retorno parecido com o retorno de equity. a gente construiu um time e uma capacidade de investir um pedaço do livro do verde gerando o retorno do CDI mais 5, 6, que acho que todo investidor de equity no Brasil ficaria satisfeito se conseguisse gerar over the cycle, com um décimo da volta. Entendeu? Então, dentro da construção de produto numa indústria cheia de desafios como é a nossa de fundos e de multimercados, a gente viu esse shift de portfólio. Então, hoje o verde tem 15% de crédito e 15% de bolsa, que é mais ou menos os 30% que a gente historicamente teve. Então, a gente continua investindo em companhias, só que um pedaço disso vai para crédito e um pedaço disso vai para equity. E no crédito, a gente acha que tem uma oportunidade de gerar retornos similares com uma volatilidade substancialmente menor do que a volatilidade de equity. Então, esse é um pouco por que a gente fez essa mudança. E hoje, crédito representa esses 15% do portfólio do verde. Dá para dizer que tem uns 15 bolsa brasileira, uns 5, 6 bolsa americana, uns 15 crédito brasileiro. Desses 15 de crédito, mais ou menos 12 a 13, 12,5 mais ou menos são no Brasil e 2,5 são lá fora. Já foi maior. E aí, isso varia. Até meados do ano passado, a gente tinha muito crédito lá fora, quando a taxura explodiu, etc. E aí, a gente trouxe um pouco de volta porque ganhou um bom dinheiro. Então, aí tem um pouco mais de flexibilidade. Meus queridos, eu queria falar sobre China e sobre Brasil nisso aí. Eu acho que o Brasil fica até... A grande pergunta para o Brasil é o que fica interessante no Brasil depois de falar tudo isso dessas revoluções que estão acontecendo no mundo afora. Mas antes, só para fechar o assunto dos Estados Unidos, vocês falaram de polos de investimento, grupos de empresas. E o S&P tem ali suas 500 empresas e hoje se resume àquelas sete que estão performando muito mais. Hoje nem são mais sete, mas a pergunta direta e reta, até que surgiu alguns comentários aqui no chat. Vocês estão comprados em Bolsa Americana, mas é uma compra seca, direcional ou há espaço para fazer um long and short comprado nisso que vai subir e short no que não subiu ali? Ou até ao contrário, vão aproveitar toda aquela parte do S&P que não subiu e também comprar? Enfim, como é que vocês veem esse descasamento ali dentro do próprio S&P? Cara, eu tenho uma postura aqui até de um pouco de humildade intelectual para operar lá fora. Eu acho que isso inclusive e vou falar que não acho que seja o caso do Parreiras, então vou me permitir falar que ele não leve como uma crítica porque de fato não é, mas faltou alguns gestores multimercados brasileiros que acharam que iam operar lá fora com o mesmo nível de processamento de informação, vantagem informacional, não vantagem informacional no sentido do inside, mas vantagem informacional de você ter uma, apropriar-se de uma leitura de uma companhia melhor do que as outras. eu me lembro uma vez um grande gestor que na época estava gigante fazendo assim, estava long nanotecnologia nos Estados Unidos, short em biotecnologia, eu falava assim, cara, esse cara realmente deve ser muito gênio porque assim, daqui do Brasil ele com uma equipe de duas pessoas, esse cara está nesse long short mega específico, vai dar ruim. Não sei lá, a chance de dar ruim aqui é enorme e o short é mais complexo, ele tem as tecnicidades dele, ele tem o custo do aluguel, a bolsa americana de repente é isso, você está short do negócio, solta um resultado, abre 15 para cima, 15 para baixo, bot sai crowd strike, 25% de alta. Então, eu prefiro uma postura assim, sei lá, vou operar o Vietnã, está legal o Vietnã, vou comprar um ETF de Vietnã aqui, para você fazer stock picking de mid caps com long and short, eu tenho muita convicção de que meus analistas são muito competentes e inteligentes, mas tem muita gente competente e inteligente aí na rua também, então eu não me arrisco, não acho que eu tenha edge informacional o suficiente para operar dessa forma, então eu tenho uma postura de, eu tenho um pouquinho de big techs com cyber security e inteligência artificial e cloud, a gente tem uma posição num ETF de major de petróleo, não porque a gente ache que o petróleo é necessariamente bom, mas eu tenho o petróleo como um head geopolítico nesse momento, que eu acho que duas coisas podem servir de head, que é o ouro e o petróleo, todo mundo achava que o petróleo ia cair, achei que tinha um excesso de pessimismo no começo do ano, de fato o petróleo vem subindo e nem estou otimista com o petróleo, mas assim, se alguma coisa pode estragar essa festa que eu estou esperando aqui também, também acho que é um ano bom porque a inflação cai e o juro cai, aí é bom para... É, cara, foi muito ruim de 21 até agora porque o juro subiu, multiplica por menos um quando o juro cair, fundamentalmente é meio isso, mas o que estraga essa festa, o pessoal ali do Hamas, do Irã, do Líbano, não é uma galera exatamente que dá para você confiar, até agora parece que está tendo um negócio meio racional, mas se alguém pega num tiro meio estranho lá, nós caímos na primeira guerra, então eu teria um pouco de medo, a China é uma difícil leitura também e a Rússia é outra, de repente o cara está ameaçando de novo, quando você parou de falar da Ucrânia ele ameaçou de novo a guerra nuclear, também não acho que vai para aí, mas o petróleo é um negócio que ele é totalmente o que poderia estragar a festa e disparar um processo inflacionário de novo, então eu tenho essa posição e uma posição super meio costas na parede, mas que é a minha posição do velho investing contra essa posição que ela é mais growth, que é a posição em Berkshire, então é assim que eu estou jogando o jogo lá, tudo long. Parreiras, então já responde dois em um, que nem o Felipão, até porque o Yuri mandou aqui no chat, quero saber o restante da alocação do verde, o Parreiras podia falar, que você já deu umas pitadas, então dois em um, se tem um long e short nessas ações americanas e o restante da alocação. Eu tenho um viés parecido com o Felipe, até por já ter aprendido a duras penas como é fazer single name short nos Estados Unidos é muito, muito brutal, assim, então é um jogo muito, muito difícil. Então, eu sou cético, assim, eu acho que a gente está num, se eu acertar os betas direitinho, nesse caso específico, eu não acho que eu preciso perseguir grandes alfas onde o perfil de risco não é zero óbvio, tá, então, acho que na bolsa americana, se você tiver no S&P, no Nasdaq, você não vai errar muito, né, também gosto dessas quebras setoriais aí, cloud ou cyber security, enfim, acho que são temas que acho que você está abarcando também no fim com isso aí, né, curiosamente, Berkshire, eu nem sei se mais é um play de velho, né, dado o tamanho da posição de Apple e por aí vai, mas essa é uma discussão que a gente não precisa tomar tempo aqui hoje, eu acho que tem algum valor nas discussões de outros mercados, que dá para fazer long ou short, eu sou fã do long no Japão, o verde não tem, mas eu tenho nos meus livros, e a gente, curiosamente, né, eu sei que você quer falar desse tema daqui a pouco, a gente está um pouco long China, depois eu explico o porquê, como e porquê, porque aí tem um pouco o jeito que a gente olha investimento. Só, explica para quem está ouvindo, não estamos long no verde, mas estou nos meus livros, porque quando fala verde, fala o fundo verde, mas aí você também tem outros... eu cuido dentro dentro da verde de todos os fundos de previdência e de alguns outros fundos multimercado, o Senna, o Patrimônio, alguns veículos menores multimercado, nesses veículos eu estou um pouco long Japão também, então, eu e o Luiz, a gente tem portfólios razoavelmente parecidos, mas não iguais, a gente acredita que cada produto tem que ter um dono e tem que ter um gestor responsável, então, o verde, o Luiz é o responsável e eu colaboro e ajudo a liderar o time, mas nos meus fundos a gente pode ter posições um pouco diferentes. Só para colocar a cor aí, mas voltando à segunda parte da pergunta, o que mais o verde tem? Então, como eu falei, em bolsa a gente tem mais ou menos 20% do portfólio, hoje 15% no Brasil, 5%, 6% lá fora, 15% em crédito, o grosso disso no Brasil, mas alguma coisinha lá fora. A gente tem uma posição relevante, um livro relevante de moedas, onde a gente está comprado no real, no peso mexicano e na rupia indiana. Então, três moedas que tem carry e que a gente acha que tem situações estruturais positivas. A gente está vendido, razoavelmente bem vendido, no hemibe chinês, no dólar de Taiwan, no euro e no franco suíço. Então, a gente tem um livro de moedas que tem ativos e passivos, a gente está comprado nessas três moedas e vendido nessas outras quatro. Então, das quais aí, talvez a maior venda é no hemibe, na China e a maior compra é na rupia indiana. E em renda fixa, aí a gente tem uma série de posições. Basicamente, a gente está aplicado aqui ou comprado na NTNB no Brasil, especialmente a parte mais longa da curva. A gente acha que juros real de R$5,60, R$5,70 é muito, muito alto para o Brasil e o prêmio de inflação que o mercado está cobrando está baixo demais. A inflação esse ano deve ser baixa, etc., mas quando a gente pensa o Brasil no longo prazo, o prêmio de inflação que está sendo cobrado está muito baixo, então a gente gosta de GNTB longa. A gente também está um pouco aplicado em juros aqui, pequeno, em uma posição que a gente fez mais recentemente. E lá fora, a gente está um pouquinho aplicado em juros nos Estados Unidos e vendido em volatilidade de juros nos Estados Unidos e na Europa. E só para quem está ouvindo, o aplicado em juros você está... Apostando que a taxa vai cair, tomado em juros é a aposta que a taxa vai subir. Beleza. Boa, já passou por boa parte do portfólio, então vamos falar de China. Já abriu aí, acho que é um assunto que tem chamado muita atenção, pelo menos pelo que a gente vê na nossa audiência. Tudo que a gente tem falado de China recentemente tem atraído muito a audiência e o que tem por trás desse long em China e até como é que é esse long? A gente, como você repara que eu acabei de falar, a gente está vendido na moeda chinesa, na posição grande até, que a gente carrega há um pouco mais de um ano e recentemente aqui no meados de janeiro, meados de fevereiro na verdade, a gente montou uma posição comprada em small caps na China via opções. Pouca gente sabe, mas no começo desse ano, entre janeiro e começo de fevereiro, os índices, o que é comparável do nosso small aqui na China, chegou a cair mais de 25% no ano. E por que que isso aconteceu? Porque lá na China vários bancos, etc., criaram produtos estruturados similares aos nossos COEs aqui e venderam esses produtos para o varejo chinês. E vários desses produtos era aquela renda fixa assim, não, eu vou te pagar, sei lá, juros na China é 2, uma conta de padeira. Eu vou te gerar um retorno de 10. E o chinês falou, fechado, comprei. Mas como que você gerava esse retorno? O produto estava vendendo um monte de put fora do dinheiro de índice de small e mid caps na China. E de repente a bolsa veio caindo e algumas dessas put começaram a entrar no dinheiro e começou a explodir os produtos. Isso gerou um círculo vicioso, uma bola de neve, inclusive o nome que o mercado dava para esse produto era Snowball. Isso gerou uma mega venda nos índices de small and mid caps na China e criou um deslocamento de mercado enorme. E nesse momento, na hora que a gente olhou isso, a gente deu uma estudada no mercado e achou maneiras de comprar a reversão desse fenômeno usando calls e usando call spreads, usando estruturas de opções. Então, o que a gente fez foi, a gente foi lá, gastou um pouco de prêmio para montar uma posição comprada, uma posição pequena de pouco mais de 1% do fundo comprada na Bolsa da China porque tinha um movimento técnico que estava fazendo o mercado pular da janela, literalmente. E aí, a gente montou essa posição. Não era porque a gente tinha uma visão estrutural que vai ser muito melhor e nada disso. A gente viu dentro de um contexto de mercado já muito difícil na China, a gente viu um movimento técnico que na nossa cabeça estava criando um deslocamento muito, muito grande e aí a gente se aproveitou disso para montar uma posição e comprar uma simetria muito grande para cima. Curiosamente, a primeira pessoa que provocou o Luiz e eu para olhar esse trade no detalhe foi o Daniel Goldberg. Isso é um negócio totalmente fora do métier dele mas ele estava recebendo informação e falou vocês já olharam isso? E a gente estava acompanhando mas não estava acompanhando o detalhe. E na hora que ele chamou atenção a gente foi lá e foi olhar no detalhe e aí a gente falou tem uma oportunidade aqui. Então isso tem a ver um pouco com o que a gente tenta fazer e o que eu falei no começo de tentar estar na vanguarda do conhecimento não só de entender a China muito no detalhe mas às vezes determinados movimentos técnicos que acontecem nos mercados e oportunidades aparecem não porque você está otimista com a China mas porque você tem um deslocamento tão grande e se você implementa a posição de uma maneira que você tem pouco para perder mas muito para ganhar se a coisa volta acaba sendo muito interessante então esse é um pouco o jeito que a gente tenta investir e por isso que a gente está comprado na bolsa chinesa e num índice que provavelmente ninguém nunca ouviu falar que é o índice de small caps lá entendeu e aí você tem que tem que operar na hora de Hong Kong então eu estava operando essas opções meia noite não sei o que lá mas é faz parte do nosso trabalho às vezes tem que fazer essas coisas mas dando um passo para trás assim a nossa visão estrutural para a China não é uma visão positiva é uma visão negativa o que eu acho que é o desafio eu acho que tem dois desafios em relação a isso um como tudo e eu falei agora há pouco eu acho que nós analistas e pessoas do mercado etc a gente tem esse perigoso hábito de extrapolar demais as tendências então você pode ser assim é plenamente possível de acontecer que a China esteja numa tendência estrutural muito negativa que é mais ou menos o que eu acho que está mesmo e tem um ano positivo porque resolveram dar mais estímulo ou basicamente impediram que as pessoas vendessem ativos chineses duas semanas atrás ou três semanas atrás o regulador chinês digamos a CVM chegou para B3 equivalente vai para as bolsas e falaram determinados fundos quantos não podem mais vender oi como é que é não pode vender tipo você tem um portfólio de sei lá 100 papéis esses caras operam em frequência super alta não pode vender e aí faz o que entendeu então se você não pode vender o que acontece o mercado sobe então tem assim eu acho que a gente tem que tomar cuidado de não se contar histórias que são estruturalmente negativas e o episódio que vocês fizeram sobre China foi super interessante e eu diria que eu concordo com boa parte da tese estrutural mas às vezes a gente fica muito negativo e aí o preço tem o mau hábito de não concordar com a sua tese estrutural então o jeito que a gente está expressando a nossa negatividade com a China é na moeda por quê? porque a moeda é um ativo que o governo controla de tal maneira que o preço dela não expressa na nossa opinião com negativa é a situação econômica subjacente lá entendeu? então é mais ou menos mal e mal comparando com o Brasil na época que a gente tinha o real fixo ou essencialmente fixo a economia vai deteriorando e a moeda não anda no Brasil como que se resolvia esse problema que era um país deficitário em conta com a gente na época? você tinha que levar a taxa de juros na lua e aí você piorava inclusive o problema a China não tem esse problema porque ela é superavitária tem toda uma discussão sobre isso mas não vamos entrar nela mas ela é superavitária em conta corrente então ela não precisa do recurso externo para defender sua própria moeda o que ela fez é fechar totalmente a conta de capital então na nossa cabeça o Remimbe está no preço errado no mínimo para refletir os desafios macroeconômicos que a própria China tem então e melhor ainda esse é um trade que dá para fazer e ser pago para esperar porque o desafio das apostas negativas contra a China e a gente aprendeu isso a duras penas em 2015 e 2016 é quando você tem que pagar para continuar no jogo o tempo todo acaba ficando caro o governo é maior que você qualquer governo é maior que a gente o governo chinês com certeza é maior que a gente e by the way ele muda a regra do jogo no meio do caminho entendeu mas hoje apostar contra a moeda chinesa é um trade de cargo positivo então beleza a gente pode ficar lá vai sendo pago para esperar até o dia que ou o governo permite que a moeda converja para o valor justo ou você tem um outro evento como uma tarifa no caso se o Trump ganha a eleição ou uma invasão de Taiwan ou qualquer outra coisa desse tipo cai o catalisador está ali e aí o mercado faz o trabalho então é por isso que a gente gosta muito desse trade porque é um trade que a gente acha que o fundamento estrutural está muito a nosso favor a gente acha que tem um gap de preço de valuation não estou pagando caro por essa ideia ou não estou vendendo uma ação que é barata como é o caso de ficar short bolsa chinesa e três e talvez mais importante o tempo joga a meu favor eu sou pago para esperar nesse trade talvez para quem não até foi a pergunta que chegou aqui porque ficaram por que carrega positivo e o que aconteceu em 15 e 16 qual que é a taxa de juros na China hoje refletida em uma moeda 2% mais ou menos qual que é a taxa de juros dos Estados Unidos 5 5,25 então em moedas investimento em moedas é sempre um jogo de valor relativo entre duas coisas você está vendido em alguma coisa está comprado em outra coisa então quando você está comprado no dólar e vendido no Remimbi está comprado em uma moeda que tem uma taxa de juros de 5,25 está vendido em uma moeda que tem uma taxa de juros de 2 então se as moedas ficam paradas o que você ganha você ganha o diferencial de taxa de juros ao longo do tempo então isso quer dizer eu tenho um carrego positivo se fosse o contrário você tem carrego negativo então você tem que pagar todo dia para ficar naquela posição por isso que eu falo o tempo joga a nosso favor e não contra a gente em 15 e 16 em 15 e 16 era o contrário por quê? porque o dólar tinha a taxa de juros zero a China tinha uma taxa de juros mais próxima de 4 e aí ou a moeda mexia rápido ou você ficava queimando o tempo ia contra contra você e em 2016 teve uma coisa mais forte ainda que foi o seguinte a China no meio de 2015 ela fez uma micro desvalorização da sua moeda não é uma maxi porque maxi é aquela coisa que a gente viveu no Brasil aqui no Vequê que é quando a moeda anda o Egito fez uma maxi na segunda-feira a moeda andou 40% no dia a China fez um movimento de 5 e depois fez um outro movimento de mais uns 4 ela deixou a moeda dela desvalorizar quase 10% em uma semana e aí a gente já tinha a posição naquele momento ganhou um bom dinheiro mas todo mundo foi lá e apostou muito que aquele processo ia continuar e o próprio chinês mandou muito dinheiro para fora então a China entre meio de 2015 e começo de 2006 queimou 1 trilhão de dólares de reserva para defender sua moeda isso era o que? isso era basicamente o chinês falando pô a minha moeda vai desvalorizar eu vou mandar o dinheiro para fora o que a China fez em 2016 que mudou o jogo ela fechou a conta de capital então o chinês não podia mais mandar dinheiro para fora foi impedido de mandar o dinheiro para fora e aí isso muda totalmente o jogo é o que a gente fala o governo muda a regra porque aí você não tem mais alfogado de capital e na China a gente sabe como é se o cara pô não pode fugir com o capital se o cara foge o governo bate na porta dele ele fala desaparece com o cara mata ele mata a família sei lá estou exagerando aqui mas para fazer o ponto qual que é o problema da China hoje? conta de capital você fecha uma vez só eles já usaram essa arma então eles não conseguem mais usar isso então hoje a aposta diferente de 2015 eu sou pago para esperar e algumas das armas que o governo tem ele já usou entendeu? Perfeito Felipão vocês tem alguma opinião sobre China? eu acho assim China é uma grande dúvida também você olha as métricas parece barato e aí você fica nessa história se é um velho é um velho trap num ambiente que é muito complexo de entender porque a estrutura é confucionista as regras são diferentes a filosofia de vida é diferente então a China é contra tudo que eu acredito o modelo um ente central decidindo o que todo mundo vai fazer eu acredito na tentativa e erro deixa as pessoas aí elas vão descentralizadamente encontrar um caminho o Google não nasce porque o Bill Clinton resolveu fazer o Google é um cara tentando e vários outros tentaram e fracassaram não foi só o Larry Page que conseguiu porque foi o único que tentou pô não acreditava que quando a China se desenvolvesse com esse capitalismo de Estado ela fosse se abrir aí veio ao contrário veio o Xi Jinping e na outra direção se fechou terceiro timoneiro essa coisa meio esquisita então assim a China é contra tudo que eu acredito mas de alguma maneira o modelo deu muito certo até agora então você fica meio se bliscando deve ter alguma coisa ali e historicamente a China sempre foi muito grande a China era o império do meio antes dessa história toda então eles se viam como centro dessa coisa porque eles são gigantescos territorialmente como pessoas então o Brick não é nada mais é do que um monte de gente num país grande é isso foi bonitinho que o Dimonio juntou as palavras mas no fundo é o modelo de solo aquilo ali e a China é a maior representação dessa história então eu não sei muito bem entendeu e agora tem essa super e uma outra dúvida que é cara você estar certo na hora errada beleza tem essa tecnicalidade que o Parreiras explicou e é verdadeiro que você estar errado mas recebendo por isso tudo bem mas uma boa ideia na hora ruim costuma ser só uma ideia ruim e por que eu estou dizendo isso cara para mim é muito claro que existe um problema estrutural na China um problema de demografia que o negócio está realmente ninguém quer mais ter filho na China então a população está envelhecendo muito rápido e você não tem um governo de bem-estar social na China você não tem esse estado esse welfare state que você tem no Brasil então ficar velho na China é um super problema então o cara poupa desde sempre porque sabe que vai ficar velho você não tem consumo e essa história com dois problemas era um modelo do sport led growth muito focado no investimento cara beleza você faz tudo você faz o Farc Fabril você faz um monte de oferta e de repente as estradas estão lá as cidades foram construídas você não dá para construir outra cidade em cima daquela que já é fantasma então você vai ter que mudar para o consumo só que isso vai bater de frente com o que o cara pensa então só tem uma para mim a saída e aqui eu caí numa dicotomia o Parreiras chegou na conclusão que obviamente chegou muito antes de mim eu demorei muito para chegar mas que é assim cara só tem um negócio esse cara vai o que deve acontecer no mundo para mim esse cara continua então ele continua no modelo sem parar por um tempo porque ele não quer até por uma questão pessoal ele acha que consumo é uma coisa ruim então ele vai continuar insistindo no investimento vai aumentar a oferta a demanda não absorve ele exporta a deflação para o mundo é isso que está acontecendo até eu vi o episódio do Cerise com o Schwartz ah a China não exporta a deflação ela exporta isso é um fato objetivo assim você está vendo a Gerdau brigando para você talvez não seja para todos os bens para o serviço é mais difícil de você exportar agora a inflação de bens que é parte importante da inflação global dos índices cheios ela está exportando o BYD está vindo aí também porque as pessoas têm simpatia por um carro chinês o alemão acho que entre um alemão e um chinês no mesmo preço você ia comprar o alemão então a indústria alemã inclusive está com problemas para concorrer com isso o Musk falou que cara não dá para concorrer o cara é um obstinado o Musk trabalhou por seis dias consecutivos 23 horas por dia então assim não é que o cara não é um cara o cara trampa tem todo esse estímulo em torno dele mas assim se ele não está conseguindo concorrer é porque os caras estão fazendo alguma coisa especial lá que é muito subsídio então ela está exportando deflação para o mundo o que vai acontecer em algum momento muito provavelmente cara a Gerdau está lá no resultado pressionando para você ter junto com a CSN até a Turquia meteu tarifa na China a Turquia era o cara que fazia dumping com o mundo agora ele taxou o aço chinês o Trump está aí 60% de tarifa no chinês a indústria alemã provavelmente em algum momento vai reagir o a BMW o a Mercedes vão deixar o BYU está vindo tarifa da Europa está na agenda desse ano uma coisa que vai acontecer e aí o que o cara vai ter que fazer em algum momento ele vai ter que desvalorizar a moeda dele porque é o jeito dele tornar o produto dele mais barato então e não subsidiar tanto ou tornar ainda mais barato ao ponto de concorrer com a tarifa por que eu acho que ele não fez ainda cara porque você empobrece a população no final é isso ele está nessa dicotomia de que eu preciso soltar mas eu tenho um custo social dessa história aqui e o chinês e tem um aspecto desculpa te interromper mas complementando o chinês se abraçou um pouco nesse lema de o renminbi vai ser uma alternativa ao dólar então a minha moeda é uma representação da minha força geopolítica e na China tem muito esse conceito do save face assim como é uma tradução ruim do termo mas é perder que cara que eu vou ficar se eu fizer uma coisa vou perder a cara uma tradução ruim dessa expressão mas é desvalorizar a moeda para eles é lose face é perder reputação global de uma certa maneira então eles vão é aquela coisa típica que o policy maker do mundo já errou 50 vezes você vai até a hora que é inevitável e aí você faz muito mais rápido muito pior do que teria sido de outra maneira mas a moeda tem um pouco desse aspecto me parece que estou tentando interpretar os caras porque que também eles fazem isso é mas assim perdeu o playboy porque assim esse inclusive voltando ao painel que você comentou muito e que o Stuberger estava com o Jakursky e o Rogério e o Jakursky fala um negócio a degradação do ocidente o ocidente em declínio que eu acho um papo assim ele pode até ter razão sendo uma perspectiva que eu também não considero verdadeiro mas assim poderia até haver razão do ponto de vista absoluto que agora todo mundo só quer saber do tiktok ninguém lê mais o Dostoiévski tudo bem tem um ponto aqui mas em termos esse é um papo meio 2021 entendeu porque eu concordo totalmente cara se a gente tinha o negócio do fim da história do Fukuyama que assim agora não há alternativa a democracia liberal desde que cai a União Soviética e o Moro de Berlim beleza então os valores ocidentais ganharam os valores ocidentais são cheios de problema a democracia liberal é cheia de problema mas é disparado a melhor coisa que a gente tem aí de repente aparece o Putin o Erdogan o Urbam o Xi Jinping começam a antagonizar com a democracia liberal e assim essas autocracias podem representar um perigo isso aqui o mundo estava muito pior ali e aqui a gente está vendo que assim a China está depois de muito sucesso o modelo está naufragando agora o que é uma ótima notícia do ponto de vista mais geral as alternativas da democracia liberal estão perdendo o jogo ainda bem o medo dessa história no desespero o cara vai lá e vai de Taiwan porque assim você está meio em briga interna aqui você arruma um inimigo externo que seria um tiro no pé também enorme do cara mas no desespero você faz um monte de coisa né então tudo isso para dizer que assim tem alguns dinheiros que eu não toco eu não faço nada na China de alguma maneira estou expressando essa minha visão com uma pequena posição em Gerdau nos nossos portfólios pela simples razão também não acho que seja fantástico eu acho que simplesmente tinha um excesso pessimismo assim como houve com o petróleo eu acho que houve com siderurgia no final na virada do ano infelizmente errei o cavalo porque isso aqui veio em Osiminas não veio em Gerdau mas o resultado de Gerdau e o Celside já o BTG foi o primeiro Celside a fazer isso já vendo ali um eventual low do ciclo no último no último trimestre é uma ação barata que dá para esperar também porque paga um bom dividendo por sorte você ainda pega uma reorganização societária de Goal que está descontada que parece improvável mas o mercado vira e mexe especula sobre essa história e o governo brasileiro acho que cedo já colocou uma tarifa mas que não fez nem cócegas deveria de alguma maneira taxar também os produtos chineses e a operação da América do Norte vai muito bem então a única coisa ligada à China de algum modo que eu tenho é Gerdau mas é correlação não é causa não estou em Gerdau por conta da China é um driver um entre os drivers dela lá está essa história do aço vamos aproveitar que a gente chegou em Brasil vamos falar também de Bolsa Brasileira em geral como é que vocês estão enxergando a Bolsa você já falou de expressar em Gerdau mas e o resto do portfólio como é que você está enxergando o Brasil nesse momento cara eu acho assim passageiros da agonia nesse momento o Rogério falou muito bem isso nesse painel também nesse momento o Brasil está bem claro para o mundo que o Brasil é a mediocridade ali mesmo essa complacência essa coisa meio macunaímica vai indo aí para o mercado foi uma surpresa o Haddad para mim não foi e eu falei isso não estou falando isso como um engenheiro de obra feita porque eu falei isso à época eu falei eu tinha estado com o Haddad e esse cara ele ouve é diferente dos outros ele ouve ele é agradável ele conversa ele compõe inclusive tem um mérito que eu acho que o Paulo não tinha que é ele tem humildade de ir para o congresso não dá para você matar no peito e falar eu vou mudar tudo isso aqui cara funciona mais ou menos do mesmo jeitão há 524 anos entendeu você não vai mudar eu não vou mudar você pode fazer pequenas mas tem um jeito de funcionar e você vai ter que obedecer a certos ritos e liturgias porque sozinho seu ego pode ser maior do que a capacidade de entrar no congresso não estou dizendo que o Paulo que ele seja tão bom economista mas uma coisa é você ser economista uma coisa diferente é você ser ministro que por definição é um caso político não é um cargo acadêmico e acho que o Haddad tem feito um ótimo trabalho mas por outro lado todo o governo empurra na outra direção também então você fica com boas notícias vindas do Haddad e do congresso cada país tem um herói que merece o nosso herói é o Arthur Lira então assim você vê que também é isso é a mediocridade de sempre e vai indo e aí o que deve acontecer da mesma forma que a gente foi dizimado pela alta de juros a indústria de fundos de ações no Brasil teve o segundo maior drawdown da história desde julho de 2001 para cá esse nível de resgate em termos absolutos até porque a indústria está maior também é meio injusta essa comparação mas eu vou fazer só para provar meu ponto é o maior nível de resgate da história e assim as ações o Ibovespa beleza não está tão mal mas se você pegar algumas ações são literalmente dizimadas todo aquele tech fake tech brasileiro destruído mas não é que caiu 20 caiu 95 90 80 85 isso para o investidor de valor é uma frustração enorme Natura coisas que tem essa parte meio tóxica mas tem um outro nicho que era coisa boa beleza a gente achou que Magalu era premium e não é premium tá bom mas assim Natura era uma baita empresa Renner localiza Apivida localiza Alpargatas Redidor cara coisa que caiu 50 a 60 entendeu então o negócio está realmente foi um nível de destruição de valor enorme então isso muito por conta claro a gente também topou valuations que eu acho que a gente não toparia mais em retrospectiva é sempre muito mais fácil o mundo também empurrava a gente para essa narrativa o juro é zero e tem dinheiro infinito tá bom então o real work vale o que valia enfim estou dizendo isso porque eu acho que quando o juro cair aí a dinâmica muda que aí deveria ser o ciclo virtuoso deveria se estabelecer o gringo vem não precisa de muita coisa porque também não tem liquidez nesse mercado os volumes da B3 cada vez mais são preocupantes inclusive a ação sofre por conta dos baixos volumes você começa a atrair o fluxo do gringo a porta é pequena também na saída e na entrada você tem um nível de short não desprezível o mercado está muito long short muito tático você deveria ter uma arrancada boa olha o que aconteceu em novembro e dezembro o Fed vai cortar já foi uma correria maluca e aí provavelmente fundos de ação multimercado volta pelo menos a estancar a sangria eventualmente a voltar a captar até porque não vai ter mais tanto cricrá acho que o Marcos Pinto ali fazendo um trabalho espetacular esse cara é um cara que assim eu fiz uma live com ele o Brasil merece conhecer esse cara a profundidade que é um cara da escola Daniel Golder a gente conhece o Marcos ele é excepcional mesmo então e até bom em si inclusive é uma notícia que ela transborda ela mesma porque assim você ter um cara dessa qualidade no Ministério da Esquerda ajuda muito também você vê que assim cara não tem não tem muita maluquice dá pra dormir sem calçadinhos aqui eu pelo menos com uma calçadinha só em vez de duas então quando o juro cair essa coisa muda não tem mais esse dreno enorme que vai ser que estava sendo essa excrescência sem volatilidade alta rentabilidade e isento o que você vai comprar outra coisa por que tudo vai comprar LCI mesmo então não tem mais esse fluxo que está drenando o varejo depois que andar deveria ser atraído por isso até porque a Selic já deve estar indo lá pra 10 9,5 alguma coisa com chance de se o mundo ajudar e tal eu acho que é mais pra 9 do que pra 10 talvez até 8,5 pô e aí aí já começa a fazer conta de 2025 aí pô lucro cresce mais 10 bolsa tá barata e aí anda sabe então eu estou bastante otimista com nomes que são cíclicos, domésticos sensíveis a juros com alguma alavancagem pra você surfar mais mas não é muita também então a gente gosta de localiza a gente gosta de próprio BTG obviamente quando eu falo isso saibam que eu estou conflitado mas tenho porque gosto a própria B3 a gente tem um pouquinho a gente tem Guatemi a gente tem Cozã que acho que está estupidamente barato se beneficia muito de queda de juros acho que esses são alguns nomes que a gente tem temos Itaú também que está indo super bem acho que é isso tem o Equatorial acho que toda carteira deveria começar por Equatorial depois você vê o que você faz tem o Eletrobras e acho que é por aí boa muito bom pra quem não viu a live com o Marcos Pinto qual que é a grande contribuição que o Marcos Pinto tem trazido para o Brasil cara como eu vejo ele eu estou com muito medo de ser injusto com ele mas pra mim esse cara ele está tocando uma agenda parecida com o que a dupla Marcos Lisboa Daniel Goldberg tocou lá atrás no Lulão que era uma agenda que não se comentava tanto mas é uma agenda micro que reforma macro é maravilhosa a Previdência ela é maravilhosa mas é difícil pra caramba agora você desatar um nozinho ali esse coisa do CMN saiu ninguém esperava assim se comentava mas ninguém passou ali e mudou pra caramba a regra do jogo em favor do nosso mercado então são pequenos nós setoriais com foco na indústria financeira que vão levando empilhando uma série de ganhos muito importantes eliminando distorções que são bastante importantes então toda essa história do rotativo está com ele tem um negócio super importante te interrompendo que foi aprovado ano passado que é o novo marco de garantias que é um trabalho do marcos que passou pelo congresso e tal que destrava é muito a evolução da agenda lá do lula 1 que o daniel e outros tocaram de trazer eficiência microeconômica pro brasil brasil é o país que mais tem ineficiência microeconômica o congresso é o locus de você criar ineficiência microeconômica pra beneficiar algum grupo específico então trazer mais eficiência é fazer pequenas reformas etc esse negócio do marco de garantia ele destrava ele traz eficiência pra retomar bens retomar carro retomar moto no empréstimo retomar apartamento no empréstimo etc isso no fim do dia é o que? é mais volume de crédito é mais é taxas mais baixas é um custo do crédito agregado mais baixo esse é um negócio pequenininho que ninguém fala óbvio aqui pra gente o negócio do LCI LCA etc é super importante porque a indústria tava sendo destruída por uma ineficiência tributária né que foi criada e concedida por um certo grupo de pessoas e depois completamente abusada mas é eu acho que da perspectiva do país e do crescimento inclusive de 2024 você fala com os bancos né tem aceleração de crédito pra esse ano que acontece em parte porque se aprovou o novo marco de garantias e ninguém fala disso eu acho até que o Marcos quer continuar não muito conhecido entendeu mas assim pô já ia falar que eu ia trazer pra cá tem determinados heróis no Brasil que cara são abnegados que topam ir lá pra Brasília trabalhar tomar tapa tomar esculagem o Daniel Goldberg você pensa assim o Daniel Goldberg você precisa de 5 minutos pra descobrir que ele é o cara mais inteligente da sala né esse cara foi secretário entendeu então é isso um herói é isso então o Marcos é um desses caras realmente e e esse negócio do marco de garantias por exemplo a gente vai ver daqui a pouco cada vez mais os bancos vão falar disso a gente ainda conversa com alguns dos bancos grandes já apareceu esse tema como um fator que vai ajudar o crédito esse ano no Brasil né então tem e tem N outros exemplos de reformas microeconômicas que que podem ser feitas e é um desafio entendeu e pô tem um cara que é bom é inteligente é qualificado trabalha duro e pô nesse negócio de micro é detalhe é o que tá escrito na linha de uma lei de um decreto não sei o que lá e tem alguém bom olhando e fazendo isso aqui às vezes faz muito mais diferença do que a coisa que é mais sexy que aparece na capa do jornal Parreiras queria que você falasse um pouco da carteira de ações que vocês têm mas antes só agradecer 650 pessoas nesse momento na live valeu demais se tem gente chegando agora no canal já se inscreve ali no Market Makers que a gente tá crescendo e quer crescer ainda mais e agradecer demais toda essa audiência muito forte pra uma quinta-feira à tarde e Daniel Goldberg hoje enquanto a gente tá ao vivo eu até olhei antes da gente começar o episódio que ele veio aqui bateu 100 mil visualizações hoje foi hoje mesmo então é o terceiro episódio que supera os seis dígitos de audiência então um abraço também pro Goldberg sócio agora quem não viu veja que é uma aula enfim em partes não veja acelerado não veja a versão acelerada mas como é que vocês estão expressando as posições em bolsa enfim aqui fazendo disclaimer que eu tô falando aqui pelo Elmer nosso sócio que toca a carteira de ações Brasil e o time dele eu diria que assim a gente tem no nosso livro de ações a gente tem empresas que a gente acha que são ganhadores estruturais quase que independente menos dependente do ciclo agora né então coisas como Suzano Rumo Equatorial Itaú tá cases que a gente acha que são razoavelmente baratos dependem menos da ciclicalidade tem crescimento de lucro e aí tem cada uma tem a sua especificidade né Suzano terminando um ciclo de investimento brutal rumo se beneficiando né do crescimento do agro brasileiro e da falta da falta de investimento que existe no setor de infra aqui Itaú acho que muito barato tem um ciclo de crédito agora contratado pra frente e o management vem fazendo um trabalho incrível ali equatorial não preciso falar então a gente tem um pouco digamos esse core da carteira a gente tem um pouco e recentemente essa parcela tem crescido tem mais a ver com o que o Felipe tava falando né os cíclicos domésticos que vão se beneficiar juros caindo uma economia indo bem tem muito crescimento de lucro em vários desses nomes e especialmente aqui nesses primeiros meses do ano ficaram amassados nessa queda do small então a gente tem localiza tem um pouco de upvida temos recentemente compramos alus compramos smartfit compramos soma coisas desse tipo é um pedaço é um pedaço da carteira que tem tem crescido e aí temos um pouco de situações mais específicas de companhias das quais a maior é Sabesp acho que a história da privatização e da geração de valor aqui acho que talvez é um dos temas mais explorados nos podcasts recentemente mas temos outras aí parecidas tivemos Eletrobras agora saímos recentemente temos Neva um pouco de Serena antiga Ômega enfim e aí temos algumas coisas mais menores mais assim business que assim a gente não tem maior um pouco por liquidez assim coisas como Cury por exemplo sabe um negócio que é inacreditavelmente bom o ciclo está bom mas o estrutural é bom etc e a gente só não tem uma posição muito maior um pouco por liquidez a gente tem direcional também falando disso e tem de soma a gente tem arezzo também agora está andando boa agora é boa muito bom muito bom pessoal agora queria abordar um pouco de carreiras também aproveitar acho que vale a pena o Felipão dar um recado também do MBA que a Empiricus e a gente está participando junto dessa super formação de analistas de ações eu queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês dentro do mercado acho que até a escolha do Parreiras aqui é um caso pouco comum de alguém que começou na empresa que está até hoje é um dos principais sócios ali dentro começou como analista de ações então acho que vale a pena contar um pouco da sua experiência mas Felipão queria que você contasse um pouco dessa formação de analistas que a gente está lançando cara eu tenho uma uma fase da minha vida eu fui fazer economia porque eu queria trabalhar em banco com meu pai essa era a ideia aí eu fui ser no primeiro ano de faculdade estava fazendo economia na USP aí me chamaram para fazer estágio no Deutsche Bank foi horroroso mas assim eu era incapaz de me adaptar àquele ambiente extremamente competitivo muito tóxico e eu eu sou muito sensível assim as pessoas se xingavam e era normal para elas para mim não era aquilo me afetava e aí eu desisti completamente falei só que eu tinha nota boa então eu vou seguir carreira acadêmica então assim acabou esse sonho de ser igual meu pai vou seguir carreira acadêmica fazer meu estado lá fora então meu pai quebrou mas quebrou assim num nível que não dava aí o sonho de seguir carreira acadêmica foi abortado e o eu tinha um amigo que eu falei cara não sei o que eu vou fazer agora e um amigo meu falou assim cara você está sem fazer nada aí por enquanto vai lá trabalhar na InfoMoney que você pelo menos ganha um dinheiro e ajuda na sua casa beleza vou lá na InfoMoney e cara era a InfoMoney de 2003 então assim era muito ruim e aí eu cheguei lá eu já comprava ação desde 13 anos acompanhando meu pai ali eu não sabia nada mas assim na InfoMoney eu sabia alguma coisa então eu comecei a crescer muito rápido ali e e aí fiquei meio responsável ali pela mas sempre quis fazer análise de ações e ia iniciar e aí a Empiricus veio daí eu ia fazer um projeto de análise de ações para o Bradesco que tinha rompido o contrato com a Lopes Filho mas já tinha CNPI e comecei a olhar aquela Lopes Filho e falei nossa isso aqui é muito ruim também quem precisa montar um research independente no Brasil vai ganhar dinheiro então eu comecei de fato a minha trajetória como analista de ações eu sou desde que comecei a comprar ações com 13 anos de idade lendo o Buffett quando eu falo que estava em 97 eu estava com 12 estava lendo as cartas da Verde as cartas da Fama as cartas da Scopus da Dínamo então aquilo fazia parte da minha formação e aí fundamos a Empiricus mas sempre ficou um pouco já tinha feito mestrado também ficou esse sonho do acadêmico de alguma maneira e aí a gente tem dois problemas hoje primeiro que sei lá dois pelo menos dois mas são muitos problemas porque primeiro a indústria financeira paga bem e precisa de gente boa para contratar tem 700 vagas de analistas hoje no LinkedIn a serem preenchidas de verdade então é muita coisa que precisa ser preenchida aí você olha como é que vai formar essas pessoas eu fiz economia na USP fiz mestrado em finanças na GV estudei em Vela Invest em Colômbia fui fazer o curso de gestão de risco com o Taleb em Nova York cara o apelo prático para se comprar ações no Brasil é zero é zero o que eu aprendi de finanças na faculdade é uma vergonha eu tive uma aula de finanças com o cara que virou meu orientador que é o Marcos Eugênio da Silva que era uma aula de derivativos ainda não tinha aula de bolsa eu passei a faculdade inteira de economia sem aprender uma linha sobre bolsa e aí você fala então são os caras e os MBAs hoje cara o MBA está sendo dado porque nunca fez MBA então profanou de uma maneira essa história que assim ou você tem um cara que tem conhecimento prático mas não tem conhecimento não passou pela academia e assim nem é fundamental exatamente os caras intuitivos conseguem ganhar dinheiro sem o conhecimento formal mas cara te facilita tanto a abstração a você olhar a valuation métrica de preço e tal se você tiver uma capacidade de abstração e você tiver teorias gerais que são adaptadas aos casos particulares e só a academia vai te dar isso e ao mesmo tempo você tem hoje professores nos mestrados e nos MBAs que nunca compraram ação então eu tive a sorte de ser orientado no mestrado pelo Tenani que era um cara que foi CEO da Pragma e foi chefe de estratégia do CIT para a América Latina mas no geral os professores de finanças das grandes escolas não tem nada a ver com o mercado de capitais o Caio foi fazer MBA em Colúmbia na época ele teve aula com o Buffett o Buffett foi lá dar aula assim por que que na GV eu fiz o mestrado em finanças na GV por que que o Stuberger não foi dar uma aula uma palestra por que que não fomos lá o Rogério o Jacursky o Esteves nada zero então a gente viu essa necessidade de você trazer pessoas que eu tenho mestrado em finanças o Rodolfo também tem trouxemos outras pessoas para fazer e com alguma experiência prática em análise também acho que isso não tem no Brasil e foi isso que a ideia que a gente teve de tentar ajudar essas pessoas que de alguma maneira estão interessadas em preencher essas 700 vagas e aí estamos lançando juntos com a sua ajuda inclusive te agradeço por você estar ter abraçado esse projeto e estou muito animado muito felizes boa e as vagas já estão até já falei que o link estava ali na descrição mas as inscrições já estão abertas acho que vai até o final desse mês né Felipão bom enfim lá tem toda a descrição do processo de formação de análise é focado em análise de ações acho que é importante deixar bem claro isso tem lá uma série de benefícios ali e outros conteúdos que vocês vão ter acesso vale a pena dar uma olhada Parreiras eu queria que você contasse um pouco do seu início ali a gente até já teve algumas conversas sobre isso mas vale a pena até para pegar esse gancho né e até passar um pouco da o que que você viu de mudança né desses 20 anos para cá né do o analista hoje chegando e como é que era ser um analista naquela época nossa é eu acho que o mundo mudou de uma maneira brutal nesses últimos 20 anos em termos de acesso à informação isso aqui que a gente está fazendo não existia então os primeiros relatórios que eu li foram da Lopes Filho eu fiquei saudosista na hora que você falou senão fazia tempo que eu não ouvia então você não tinha informação nenhuma nenhuma você tem informação das empresas você precisava ligar no RI e tentar destrinchar e puta o RI também não queria te dar nenhuma atenção entendeu então não tinha não tinha informação nenhuma a gente foi e o Brasil quando eu comecei isso mudou alguns anos depois mas era um mercado muito fechado o mercado aqui era autocentrado só se preocupava com o que acontecia aqui dentro e era irrelevante as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo lá fora direito assim dava um problema na China chegava de repente a Vale começava a cair todo mundo ficava tipo meu o que está acontecendo entendeu um mês depois não deu uma merda lá na China hoje em dia a gente e vários dos nossos pares tem cobertura sabe tem consultor está acompanhando os dados no detalhe do que está acontecendo lá está discutindo está procurando viaja etc tem segue o cara no Twitter segue ele não sei quem não sei aonde lê relatório fala com as pessoas então esse negócio da informação mudou muito assim e a gente ficou mais fácil ou mais difícil então era aí que eu ia chegar a gente foi da ausência completa para o excesso total então eu acho que mudou a dificuldade e então o maior desafio que eu vejo para um analista hoje ou para um qualquer pessoa que está entrando no mercado está no começo da carreira primeiro como que eu lido com o excesso de informação como que eu absorvo isso e consigo separar o que é sinal e o que é ruído como que você faz isso e aliás todo esse negócio de inteligência artificial que a gente está falando ele vai exponencializar esse fenômeno porque produzir conteúdo vai virar uma commodity total e aí como você separa o que tem valor e o que não tem valor e qual informação eu devo checar ou eu devo usar para tomar decisão ou qual informação tem valor marginal essa habilidade essa habilidade eu acho que está crescendo o valor dela e eu acho que é essa habilidade que as pessoas deveriam focar em se formar como que a gente fazia isso há 20 anos atrás você construía experiência digamos na prática então igual o Felipe falou tinha a gente tem um monte de casa no mercado tanto aqui quanto lá fora a gente começou a investir ações moleque e começou porque se interessava e aprendeu na prática antes de desenvolver o conhecimento formal então esse era um jeito e o segundo jeito era você dar uma formação de base excepcional você lia os clássicos os grandes autores etc e aí você permitia você dava para a pessoa capacidade de abstrair quando ela visse informação informação nova como que vai ser como que é isso agora eu acho que o maior desafio das próximas gerações é essa capacidade de trabalhar bem o tsunami de informações esse é o desafio que eu lido no meu dia a dia eu recebo sei lá mais de mil e-mails por dia o que é relevante para mim que eu tenho que olhar e o que não é relevante então o prêmio de pessoas que eu confio que a qualidade da informação é muito boa ele vai subindo ao longo do tempo então isso vai permitindo que eu foque naquilo que de fato é importante e descarte rápido a habilidade de descartar rápido é tão importante quanto a habilidade de processar então isso eu acho que está ficando muito mais difícil e quando eu vejo as novas gerações assim e quando a gente contrata estagiário e a gente as pessoas vão se desenvolvendo lá dentro claramente claramente se diferencia quem demonstra uma curiosidade a mais assim para mim esse é o maior diferenciador de talento que eu já vi assim ao longo da minha carreira é aquele cara que ele quer saber a mais ele quer aprender uma coisa diferente ele quer fazer uma pergunta adicional ele vai lá e fala com o cara que as outras pessoas estão com vergonha de falar entendeu então esse valor ele acho que está ficando cada vez mais óbvio porque nessa geração que não tem paciência para nada não quer ler um livro grande porque vai pegar e resumir tudo todas as coisas vão ser resumos de chat GPT etc a pessoa que souber ir além disso eu acho que vai ter um mega diferencial entendeu então quem for lá e de fato ler os livros do Buffett do Graham as cartas e tudo isso você pode entrar no chat GPT e falar cara me resume o pensamento do Buffett sobre contabilidade de utilities vai te cuspir um texto lindo assim sabe com conhecimento legal mas assim nada substitui você pegar e ler as cartas quando ele estava falando que puto o cara fez uma contabilidade criativa assim assado aí a depreciação não sei o que lá que o EBITDA não serve pra nada não sei o que então eu acho que tem um pouco disso assim e aí eu acho que o que falta um pouco no talento em geral é um pouco esse a mais assim a pessoa que vai além do do script entendeu eu vejo os jovens muito bons em seguir scripts e razoavelmente fracos em sair do script e complementar o script com alguma coisa diferente no mundo da inteligência artificial o prêmio para a criatividade é exponencial sim e só vai ter criatividade ou você é gênio e tem existem pessoas que tem sacadas totalmente fora da caixa mas assim eu não conheço nenhum método bom para tipo olhar para o Felipe você é gênio você não é gênio não sei entendeu isso é uma coisa que você meio descobre exposto então isso sempre vai ter e sempre teve na história mas o valor adicional assim de ser um pouco criativo em relação àquele a mesmice entre aspas produzida pelos algoritmos é aí que está a grande oportunidade entendeu e eu acho que tentar construir isso nas pessoas né e de novo tem técnica tal mas assim é com habilidades mais generalistas do que especialistas né o mundo passou os últimos 50 anos se especializando cada vez mais né e os grandes as pessoas que conseguem ter uma grande diferenciação na minha opinião tem muito mais habilidades generalistas ou são boas em olhar várias coisas não necessariamente com muita profundidade né mas conseguem combinar conhecimentos que vem de determinadas áreas entendeu então eu acho que o valor de ensinar as pessoas isso ele é muito subestimado assim ajudar mesmo uma pessoa que você quer ser analista de ações entendeu ensinar outras habilidades ou tentar trazer pra ela conhecimentos fora da caixa eu acho que tem muito valor e de uma certa maneira na minha carreira assim eu me beneficiei um pouco disso né de ser muito curioso e ir atrás eu sempre queria saber mais eu sempre queria aprender mais eu sempre queria e eu peguei essa fase do mercado onde o Brasil se abriu né o mercado evoluiu muito né então eu queria saber o que estava acontecendo lá fora como que o mercado lá fora impactava o nosso e assim de uma certa maneira surfei essa esse aumento da informação disponível né e tentei trazer isso óbvio com com outras pessoas lá do nosso time pra dentro de casa pra que a verde pudesse evoluir né pra que não fosse só uma coisa dependente da genialidade de uma pessoa né que é o Luiz que é inegavelmente um gênio então como que você transforma uma companhia que tem um gênio num negócio é trazendo mais talento é trazendo mais processo é ampliando o escopo das coisas que você faz etc então foi eu de uma certa maneira a minha carreira é um pouco isso né eu comecei como um especialista né eu comecei como analista de ações mas não tinha conhecimento mas não tinha não fui formado pra aquilo eu sou engenheiro né aprendi um pouco na prática ali fazendo e tal mas depois quando eu fui trabalhar com o Luiz eu fazia um pouco de tudo né então eu me tornei muito mais um generalista né e isso me ajudou muito porque eu também consegui ver várias evoluções ao longo do tempo e tentando capturar o que tinha delas né então a nossa ideia por exemplo toda essa história que eu contei pra vocês de criar um negócio de crédito que hoje foi uma ideia que veio de cara em 2009 ali quando teve a crise a gente começou a gente fazer um pouco de crédito lá fora e tal e a melhor classe de ativo nos Estados Unidos depois da crise de 2008 foi raio de americano né deu retorno de equity com um vol de um quinto da vol de equity aí um dia eu tava fazendo um trabalho olhando várias classes de ativo curva de risco retorno etc falei cara tem um negócio aqui que tá totalmente fora da curva pô será que não dá pra fazer isso no Brasil e aí a gente começou a desenhar a estratégia de de fazer isso e fomos né incrementalmente aprendendo e melhorando e agora com a chegada né da Lumina como sócio como sócia da Verde pô a gente juntou uma cabeça né o Daniel e enfim o time dele cabeças absolutamente privilegiadas nesse setor e ajuda a gente a combinar mais habilidade então uma coisa que eu ensinaria por exemplo no seu MBA é pô faz uma matéria de análise de crédito isso tem um mega valor né uma das pessoas do meu time de crédito a Thais ela se formou como analista de ações trabalhou na fama inclusive foi fazer o MBA dela em Colômbia Thais talvez a única brasileira que ganhou o Velho Investing Challenge de Colômbia e veio trabalhar com a gente para ser analista de crédito hoje é analista de crédito mas que tem uma cabeça que sabe olhar equity sabe olhar crédito sabe ela olhar crédito para a gente lá fora então esse tipo de habilidade de navegar entre os mundos né da ação do crédito etc eu acho que cada vez tem mais valor né e é um pouco dessa coisa de ser um pouquinho mais generalista no mundo só de especialistas entendeu o Henrique até destacou a sua frase Barreiras falou a frase do podcast no mundo da inteligência artificial o prêmio para a criatividade é exponencial muito legal essa reflexão aqui toda que a gente teve eu já até anotei o nome da Thais aqui já vou acho que vale a pena quando a gente falar de crédito de novo é deixa eu trazer um assunto mais de mercado de novo que eu queria saber você falou muito do Goldberg aí falou da Lúmina é já tem né a Lúmina agora se tornou sócia da Verde né ocupando ali o espaço que era do do Credi e agora o Goldberg a Lúmina né no caso tem uma participação minoritária na Verde já tem alguma mudança prática já tem novidades já tem alguma coisa que vai sair do papel o que que já dá pra tirar dessa parceria Lúmina Verde então tem algumas coisas práticas que já estão acontecendo e tem algumas que a gente está trabalhando e montando assim no aspecto prático a gente já tem trocado muito conhecimento né então o time pessoas do time do Daniel participam semanalmente da nossa principal reunião de discussão de gestão né pra falar de macro pra falar o que os portfólios o que os gestores da Verde estão vendo e estão colocando de posição e estão vendo no mercado pra trazer um pouco desse input macro pra Lúmina né e uma vez por mês eu passo uma manhã inteira lá com a Lúmina olhando o que que eles estão o que que eles estão investindo quais são as coisas que estão no pipeline deles as operações que eles estão que eles estão discutindo etc pra trazer um pouco desse conhecimento então tem toda essa troca de conhecimento e aí os times especialmente o time de crédito da Verde mas também um pouco o time de equities tem trocado muito com times da Lúmina em investimentos específicos né a gente já ao longo do último ano um pouquinho mais de um ano tem investido em operações originadas pela Lúmina então a Verde Fundos da Verde tem co-investido com a Lúmina em operações do programa de investimento da Lúmina a gente até hoje já fez seis transações conjuntas mais ou menos uns 330 milhões de reais investidos em conjunto com a Lúmina em 2023 a Verde em agregado investiu de novas transações mais ou menos uns 800 milhões de reais em ativos de crédito aqui e lá fora então quase 40% do que a gente fez em crédito no ano passado foi em conjunto com a Lúmina e aí já tem casos inclusive de transações que nos foram pagas e geraram retornos bastante interessantes e a gente continua trabalhando nisso em conjunto com eles transações originadas pela Lúmina que às vezes a transação tem um tamanho tal que ela inteira não vai ser alocada nos fundos da Lúmina por limites de concentração e por aí vai a gente tem tem olhado isso e obviamente naquilo que funciona e no que o nosso time faz underwriting a gente aloca então como eu falei a gente já investiu bastante e tem muito mais coisa para fazer em conjunto e acho que a força conjunta Lúmina e Verde nos dá acesso a ver uma série de oportunidades de crédito de equity e de situações complexas digamos que é o que é onde o Daniel e o time se especializam além disso a gente muito em breve inclusive inclusive em parceria com o BTG aqui inicialmente a gente vai pegar esses 15% que eu comentei que hoje é o livro de crédito que está ali dentro do Verde a gente vai transformar isso numa estratégia num produto separado até hoje isso sempre foi feito usando o capital dos nossos fundos multimercado e a gente vai ter um produto de crédito dedicado para essa estratégia que a gente construiu lá dentro da Verde e agora com a com a colaboração e com o investimento junto com a Lumina então esse produto vem a mercado provavelmente aqui no fim de março a gente vai ter um FDIC para os clientes focado nesse tipo de crédito um pouco mais high yield que a gente vem desenvolvendo há muitos anos e agora com a colaboração da Lumina então isso está muito pronto está terminando de sair do papel além disso a gente está trabalhando junto e aí é uma coisa com um projeto um pouquinho mais que leva um pouquinho mais de tempo a gente quer construir um negócio de infraestrutura porque essa é uma das isenções que a gente acha que vai continuar por mais tempo e de fato dado a necessidade do Brasil de investir em infraestrutura essa é uma que faz sentido é uma alocação boa do dinheiro do governo dessa isenção tributária então a gente acha que tem uma oportunidade aqui no mercado de construir um negócio de infraestrutura dedicado que se beneficia tanto a Verde quanto a Lumina já vem muitas oportunidades no setor de infra mas transformar isso em produtos dedicados etc é uma coisa que a gente vê com muito bons olhos a gente acha que no mercado tem muita gente fazendo mas muita gente fazendo um negócio que vai dar um retorno hoje o investidor médio está comprando uma debênture de infra para ganhar B NTNB mais nada depois de custos e para comprar NTNB mais nada comprei NTNB entendeu não vai correr risco então a gente acha que tem oportunidade de construir um negócio de fato para você gerar retorno depois de FIIs de B mais 300 400 etc só que isso precisa ter escala precisa ter originação precisa ter um trabalho a gente já tem várias dessas coisas mas a gente quer construir esse negócio do zero a gente está montando equipe para fazer isso e esse vai ser um novo negócio dentro da Verde com uma colaboração muito próxima da Lúmina e além disso enfim a gente tem N projetos aí na prancheta para continuar ajudando a Verde a crescer e a se desenvolver melhor e a Verde obviamente a ajudar a Lúmina a fazer o programa de investimentos dela da maneira mais eficiente possível Boa tem algum investimento que dá para falar desses aí parceria cara tem alguns bacanas assim que a gente que a gente fez um que já foi pago no ano passado e a transação é pública a Lúmina e a gente junto refinanciou um grande player de energia renovável no Brasil que tinha problemas na sua estrutura de capital e precisava de todo um refinanciamento de dívida então a Lúmina construiu uma solução de capital para esse cara onde refinanciou toda a estrutura de dívida dele e aí o grosso pegando todos os ativos ali embaixo de garantia uma série de parques eólicos e tal e aí o grosso dos ativos foram vendidos no fim do ano passado para Equinor a empresa de energia norueguesa e essa transação foi pré-paga a gente lá dentro de casa gerou um retorno por exemplo de CDI mais 9 num capital alocado até razoavelmente grande recentemente há duas semanas atrás a gente liquidou a nossa transação mais recente com eles onde a Lúmina e a Verde com um pequeno pedaço do cheque essa não era uma transação tão grande a gente está financiando está dando um empréstimo ponte para um financiamento maior para a construção da quarta ponte sobre o canal do Panamá não sei quem já foi para o Panamá mas tem lá o canal do Panamá e tem três pontes que passam por cima para dar fluxo ali toda a vida das pessoas no Panamá e as pontes já não aguentam mais o tráfego etc então o país precisava construir uma quarta ponte para dar vazão e esse tipo de obra é uma obra de infraestrutura de dezenas de bilhões de dólares e precisa ser financiada você está correndo risco soberano para o Panamá mas tem toda uma complexidade ali de como se faz isso e aí eles precisavam de uma solução de capital razoavelmente rápida para continuar porque a a construtora para continuar fazendo a obra precisava ir recebendo começar a receber o dinheiro e alguém precisava dar esse empréstimo ponte então a Lumina o time da Lumina desenhou essa solução de ponte e aí a gente vai sair num empréstimo muito maior que vai financiar a ponte inteira mas é o tipo de coisa meio idiosincrática que envolve um trabalho de alfaiataria digamos assim de solução de capital que o Daniel e o time dele tem capacidade de construir a gente junto e nesse caso a gente estava olhando a situação e pegou o Panamá como todo país da América Latina tem eleição presidencial esse ano aí tem um candidato que já foi preso aí a Suprema Corte tirou ele do pleito então precisava ter uma análise macro da situação da economia o ano passado 7% do PIB do Panamá mais ou menos vinha de exploração de cobre o ano passado teve protesto eles resolveram fechar a maior mina de cobre então precisava ter um underwriting macro no case do Panamá que se juntasse a toda a construção e estruturação micro que o time da Illumina estava trabalhando então a gente pegou um economista do nosso time o Everton falou cara vai olhar o Panamá e no detalhe vamos fazer um trabalho macro a gente olhou chegou a conclusão que ok o risco era bem controlável e dava para tomar o risco macro do Panamá e aí a gente foi em frente com a operação então a gente ajudou nessa parte mais macro e a Illumina construiu essa solução de capital e vocês dois estão investindo então e a gente os fundos da Illumina fizeram a maior parte do cheque e a gente na Verde fez um pedaço menor desse cheque nessa transação Verde e Illumina vão ajudar a construir uma ponte no Panamá pois é uma bela manchete do mesmo jeito que a gente está ajudando a financiar uma outra transação que é pública a gente está financiando numa posição subordinada embaixo do BNDES um terminal de regaseificação que tem uma usina termoelétrica atrelada em Barca Arena no Pará então a gente não financia só a infraestrutura fora do Brasil a gente está financiando aqui uma obra de infraestrutura de gás super importante ali no Panamá com todo um perímetro de colateral dado por uma empresa gringa chamada New Fortress Energy também essa transação é pública até pela participação do BNDES em cima só que a companhia precisava de uma solução para o capital subordinado dela e a Illumina construiu essa solução e a gente coinvestiu junto com eles então esse tipo de coisa e por acaso e até voltando ao ponto que a gente estava falando por que faz sentido construir um business de infra os dois exemplos que eu acabei de dar são exemplos de infra entendeu tudo bem uma lá fora etc mas tem muita oportunidade de financiar a infraestrutura no Brasil de uma maneira inteligente que é bom para o empresário é bom para o país e você gera bons retornos ajustados ao risco para o cliente então essa é a oportunidade que a gente quer perseguir de uma maneira mais dedicada também sensacional pessoal eu vou ter que suspender o nosso ping pong por um motivo simples a gente estendeu tanto o horário que vai ter uma outra gravação programa ao vivo é isso então já recebi aqui uma chamada aqui do nosso piloto Renzo falando que a gente precisa encerrar a live então quero agradecer demais Felipão Parreiras que aula pessoal aqui em peso até o final da live numa quinta-feira meio da tarde então realmente a audiência pesada aqui só agradecer tem seus benefícios tem um altitab essa inteligência artificial funciona bem mas valeu demais Felipão valeu valeu Parreiras obrigado Salomão obrigado Felipe foi um prazer estar com vocês valeu todo mundo que acompanha a live até o final não deixa de se inscrever no canal dá aquele joinha se você está vendo a gravação também pode se inscrever que Market Maker está sempre aqui com podcast e conteúdo novo terça, quarta e quinta a gente se vê semana que vem e tchau e tchau